Obrigado. 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 Na figura de Zé Maria Cachimbinho, do tempo do meu pai, na Polícia Civil. Saudar a todos, sempre presentes aqui, lutando em favor dos nossos homens e mulheres da Segurança Público do Estado de Minas Gerais. Queria também, deputado Sargento Rodrigues, saudar aqui o nosso general Mário, Coronel Giovanni, esse querido amigo que por tanto tempo serviu aqui. nesse momento eu falando, lembro do Dona Geralda lá em Pedro Leopoldo, queremos o capitão Giovanni de volta. Tem mais jeito. Ele é coronel já, mãe. Não tem jeito ele voltar para Pedro Leopoldo. Doutor Wagner, coronel Estevam, queria saudar nosso deputado Bilac Pinto e os deputados aqui presentes. Querida Luísa Barreto, que fez história aqui nessa casa, nos ajudando, não é, Rodrigues? Hein? As mãos do deputado Sargento Rodrigues aqui, era Luísa Barreto aqui nessa casa. Mas eu queria dizer uma coisa aqui que, desde cedo, quando eu acordei, eu já estava pensando. Deputado Sargento Rodrigues, nós nunca tivemos um prestígio como esse na Comissão de Segurança Pública. Quatro anos na oposição ao governo do PT, deputado Bilac Pinto. Nós não tivemos aqui a presença de comandantes, não tivemos presença da chefia da Polícia Civil, nem dos bombeiros, nem do secretário de Segurança do Estado. E hoje nós temos, para além dos nossos comandantes, a sua presença, secretária de Estado, da Luísa Barreto, secretária de Estado também. Então, eu queria fazer essa lembrança aqui, deputado Sargento Rodrigues, e reconhecer esse caráter democrático desse governo. Deputado Bilac, a sua presença aqui hoje, a presença dos comandantes, a presença do governo na Comissão de Segurança Pública, demonstra também a grande liderança que o deputado Sargento Rodrigues tem. respeitado, querido, mas especialmente um governo que respeita a Assembleia Legislativa, respeita essa comissão tão importante para o povo de Minas Gerais, que é a Comissão de Segurança Pública. Então, eu queria agradecer, e agora sim, colocar em votação o requerimento do deputado Sargento Rodrigues. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aqui o nosso líder, Luiz Humberto, aprovando também. Está, portanto, aprovado o requerimento. Continua com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer de vossa lença seja encaminhado o comandante-geral da Polícia Militar e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, pedir de informações sobre a aplicação da Emenda Constitucional 101 de 2019 no âmbito de mencionadas corporações, uma vez que essa determina que se aplica aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ou disposto no artigo 37, inciso 16, com prevalência da atividade militar. Salienta-se que o inciso 16 do artigo 37 da Constituição Federal é o que prevê. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observada em qualquer caso ou disposto no inciso 11. A linha A, a de dois cargos de professor. B, a de um cargo de professor ou outro técnico científico. C, a de dois cargos ou emprego privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Esse requerimento, os militares estão nos cobrando que haja uma resposta oficial do comando das instituições militares, quanto à acumulação desses cargos. Esses são os dois requerimentos. Muito bem, estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Requerimento do nosso deputado coronel Sandro. O deputado que subscreve requer de vossa lença, em termos mentais, seja realizada a audiência pública para dar início às comemorações aos 40 anos da presença da mulher na Polícia Militar de Minas Gerais, objetivando, criaram o dia da Policial Militar, data a ser comemorada em 1º de setembro de 2021. Em votação, requerimentos. Os deputados com aprovados, permaneçam como 5 anos. Aprovado. A presidência passa a primeira fase da hora do dia que compreende a audiência pública cuja finalidade é buscar os esclarecimentos quanto ao cumprimento do acordo firmado entre o governo do Estado, deputados federais e estaduais e as entidades de classe da segurança pública, conselhando ainda a aprovação do projeto de lei 1451-2020, que trata da recomposição das perdas inflacionárias das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona. A presidência gostaria, neste momento, de agradecer a presença dos ilustres colegas deputados, deputado João Magalhães, deputado Coronel Sando, deputado Roberto Andrade, deputado Duarte Bechê, deputado João Leite, deputado Tito Torres, deputado Antônio Carlos Arantes, nosso primeiro vice-presidente, deputado Luiz Humberto Carneiro, nosso líder de governo nesta casa, agradecer a presença do secretário de governo, o deputado federal Bilac Pinto, agradecer a presença do secretário de Justiça e Segurança Pública, o general Mário Lúcio Alves de Araújo, agradecer a presença do coronel Giovanni Gomes da Silva, comandante-geral da Polícia Militar, do coronel BM Edgar Estevam da Silva, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, do doutor Wagner Pinto de Souza, chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, agradecendo também a presença dos representantes dos sindicatos e associações que se encontram aqui no Plenarinho 4, e aqui, vamos tentar aqui, ver se a gente consegue nominar a todos, do coronel BM, José Honorato Ameno, vice-presidente da União dos Militares de Minas Gerais, representando esse ato o coronel BM Zéder Gonçalves, do patrocínio, presidente da União dos Militares de Minas Gerais, a coronel PM Rosângela de Souza Freitas, vice-presidente da Associação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, que neste ato representa o coronel PM Ailton Cirilo da Silva, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais, o subtenente PM Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, o sargento PM Luciano Santana Bremer, presidente da Associação dos Praças do Nordeste Mineiro, Bombeiros Militares e Policiais Militares, o cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais, a doutora Maria de Lourdes Camille, presidente dos Sindicatos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, o doutor Mário José Corrêa Santos, presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, o doutor Wilton Ribeiro de Sales, presidente dos Sindicatos dos Peritos Criminais de Minas Gerais, o senhor José Maria de Paula, presidente dos Sindicatos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, o Sindipal, o senhor Bruno Figueiredo Viegas, presidente dos Sindicatos Escrivães do Estado de Minas Gerais, do senhor Alex Batista Gomes, presidente do Sindicato Servidores do Público do Sistema Socioeducativo do Estado de Minas Gerais, do senhor Cláudio de Jesus Costa, presidente dos Sindicatos dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, do senhor Diemerson Souza Dias, presidente da Associação Mineira dos Agentes e Servidores Prisionais do Estado de Minas Gerais, a MASP, do segundo sargento Antônio, sargento Marco Antônio Bahia, assessor do deputado federal subtenente Gonzaga, que neste ato o representa e vice-presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, da doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária adjunta, botaram aqui a ordem contrária, viu, doutor Luísa, por isso que acabou ficando aqui no final, secretário de Estado adjunto de Planejamento e Gestão do coronel PM Antônio Miguel Ferreira, vice-presidente do Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que se faz presente, do ilustre colega deputado federal Léo Portela, que também se faz presente no evento. Agradecemos a gente estar presente. Não sei se há deputado estadual, Léo Portela. É porque eu, mas eu fui vendido pelo subconsciente, porque eu olhei para ele e lembrei do deputado federal Língo Portela, que por sinal é um ferrenho defensor da nossa segurança pública em Minas Gerais, através da pessoa do deputado Léo Portela, rendo aqui as homenagens ao deputado federal, que tem todo o nosso respeito e admiração pela atuação e a defesa dos servidores da segurança pública, o deputado federal Léo Língo Portela. Bom, agora nós acertamos, deputado João Leite. Eu queria, feitos os agradecimentos, fazer a leitura aqui do ofício, ofício 095 de 2020, deputado, excelentíssimo senhor deputado estadual Augustinho Patrus, presidente da Assembleia Legislativa de Estado de Minas Gerais, com cópia para a Comissão de Segurança Pública. Senhor presidente, com os cordiais cumprimentos em atenção expediente acima referenciada, informo a vossa excelência que devido a viagem previamente marcada conforme publicação no jornal Minas Gerais na data de hoje, não será possível o meu comparecimento. Esclareço, no entanto, que os membros do governo convocados para a reunião para participarem da negociação estão aptos a dar todas as respostas necessárias à LMG. Na oportunidade, reitero os meus votos de elevado estima e distinta consideração. Otto Alexandre Levi Reis, secretário de Estado, Gestão e Planejamento. Fica aqui registrada a ausência justificada do ilustre secretário de Planejamento e Gestão. Bom, a presidência gostaria que, não sei se a nossa assessoria já está presente aqui com a pasta que eu solicitei, eu gostaria que a assessoria do nosso gabinete distribuísse a toda a imprensa presente, cópia da ata que foi assinada juntamente com os secretários de Estado de Governo e secretário de Planejamento, pelos nossos chefes de polícia que aqui se encontram presentes, pelos deputados estaduais Bruno Engler, Sargento Rodrigues, Coronel Sandro, registra aqui a ausência da delegada Sheila, que nos alertou que tinha um compromisso também em Brasília, pelo deputado Eli Grilo, pelos deputados federais Subtenente Gonzaga, deputado federal Júnior Amaral, Léo Mota e Alê Silva. Ou seja, a ata está assinada por quatro deputados federais, cinco deputados estaduais, os dois secretários de governo e Planejamento e Gestão e os nossos chefes de polícia que aqui se encontram e já foram devidamente nominados. Portanto, essa ata, além dessa ata, está também compilada na documentação que está sendo entregue para toda a imprensa, as notas emitidas pelo governo do Estado e entrevistas dadas pelo governador Romeu Zema. Não só notas publicadas por escrito, mas também parte de transcrição de entrevista concedida pelo governador, especialmente a entrevista concedida à Rede Record de televisão no programa do apresentador Mauro Tramonte. Também nós fizemos questão de transcrever toda a entrevista do governador. Bom, considerando que ser também um dos signatários do requerimento, faço aqui algumas considerações iniciais para que a gente possa dar sequência aqui aos nossos trabalhos. Queremos registrar, agradecer a presença de todas as autoridades presentes, dos presidentes e sindicatos e associações que já foram aqui devidamente nominados, todos os deputados que estão aqui presentes também já foram devidamente nominados. Quero aqui agradecer a presença de toda a imprensa que aqui se encontram acompanhando, apenas de fazer ressaltar apenas um detalhe. Muitas vezes a gente vê a imprensa fazendo a cobertura deste fato, especialmente do tema dessa audiência pública, mas muitas vezes tratando a questão como reajuste. E eu vou repetir incansavelmente, nós não negociamos reajuste com o governo, nós negociamos com o governo, recomposição de perda inflacionária, que se dará num prazo total de oito anos. Cinco anos já se passaram e nós temos aí os anos de 2020, 2021 e 2022. Portanto, o que foi negociado com os atores que aqui se encontram presentes, signatários desta ata, foi uma recomposição de perda inflacionária. Não há, não há nenhum milímetro a mais do que a recomposição da perda inflacionária, que foi medida pelo próprio governo com base no IPCA. Feito essas considerações, e já entregue ali para toda a imprensa, queria deixar claro que essa ata foi assinada no dia 22 de 11 de 2019. Nesta ata, todos aqui já foram nominados, estão aqui presentes, assinaram essa ata e também quero deixar claro que antecedendo a essa ata, existe uma outra ata do dia 7 de outubro que a gente já anunciava os primeiros avanços na negociação. Então existe uma outra ata, eu não anexei para a imprensa porque entendi que não seria necessário, porque a ata final é que contém todo o acordo com o governo. Nós temos aqui uma outra ata assinada pelos mesmos signatários do acordo, os deputados estaduais, federais, os secretários, os chefes de polícia, os presidentes de sindicatos e associações que antecede o dia 7 de outubro essa ata. Nós amarramos aqui parcialmente um acordo e o governo já sinalizava com a recomposição da perda inflacionária que naquele momento não seria possível falar em números mas que mais adiante seria tratado com os deputados e os representantes das entidades de classe. Todos os termos que o governo publicou, toda a publicidade que foi dada pelo governo é a mais, eu diria, está retratando apenas o que estão nas atas e o governo deu publicidade disso tudo que estão nas atas. Todas as atas foram dadas publicidade pelo governo. Eu queria deixar claro que em que pese ter havido algumas especulações, as negociações transcorreram de forma absolutamente democráticas, utilizando-se a representação sindical, associativa e a representação política, a mesa, transcorreu de forma cordial, democrática, na mais absoluta harmonia durante um ano. Os prazos que foram solicitados pelo governo e nós enquanto interlocutores da classe da segurança pública, à medida do possível fomos concedendo os prazos para que o governo pudesse ter condições. Eu queria apenas antes de passar a palavra aos demais aqui colegas deputados de exibir aqui uma entrevista que eu julgo muito importante que é uma entrevista do próprio governador do Estado que trata da matéria. Ela não trata de outro assunto, não tem nenhuma outra novidade, não tem nenhuma, não trará aqui nenhum ato eu diria diferente mas que é bom que essa matéria seja exibida para que a gente possa aqui conhecer o posicionamento do governador é uma matéria que inclusive a transcrição dela já está com a imprensa e é uma matéria que trata da fala do governador referente ao tema. Então eu pediria que todos pudessem acompanhar a transmissão dessa matéria da entrevista dada pelo excelentíssimo senhor governador Romeu Zema com gentileza. Nós temos de olhar o último governo várias categorias tiveram aumentos tiveram reposição e o que nós estamos propondo neste momento para as forças as forças de segurança do Estado é apenas uma reposição do que foi perdido nos últimos anos lembrando que o último reajuste se não me engano foi em 2014 nós já estamos falando de mais de 6 anos e nós temos de lembrar uma coisa se eu estivesse contratando 10 mil novos policiais todo mundo estaria aplaudindo porque isso significa que a criminalidade no Estado seria reduzida e nós estamos fazendo a mesma coisa com menos pessoas trabalhando na segurança desde o ano de 16 até o ano de 19 os crimes violentos em Minas Gerais caíram 53% os homicídios caíram 37% nós estamos fazendo trabalho inteligente qual que é o trabalho inteligente é menos gente fazendo mais é isso que está acontecendo nas forças de segurança de Minas e isso Mauro é muito importante porque isso desonera o setor de saúde é menos gente esfaqueada para os hospitais vítimas de tiroteios isso ajuda na educação o pai a mãe fica tranquilo em deixar o filho o jovem ir para a escola e principalmente isso ajuda no desenvolvimento econômico tanto é que o ano passado Minas Gerais foi destaque na criação de empregos e estados violentos do Brasil perdão o emprego então a segurança é fundamental para o desenvolvimento mas eu quero deixar claro eu gostaria muito de fazer o mesmo por todas as categorias mas nós temos de ir por etapas nós não temos recursos a situação financeira do estado ainda é de calamidade mas eu tenho certeza que com as reformas que você e os seus colegas deputados vão dar sugestões nós vamos conseguir Minas Gerais fazer avançar bastante é governador agora o presidente da cama o Rodrigo Maia ele disse que ficou assustado ao ver o projeto de lei que aumenta os salários dos servidores da segurança para ele isso poderia inviabilizar a adesão de Minas ao plano de recuperação fiscal como é que o senhor vê isso? eu dou toda a razão para ele porque quando se fala em aumento a ideia que se tem Maura é exatamente essa está sendo irresponsável está dando aumento mas eu tenho de citar aqui hoje a polícia militar de Minas tem 5 mil homens a menos do que tinha há 11 anos atrás o número tem encolhido e as taxas de criminalidade tem melhorado principalmente nos últimos dois, três anos então o que nós temos de ver é o resultado entregue se eu tivesse contratado 10 mil policiais que talvez fossem custar muito mais ninguém teria reclamado mas quando se fala em aumentar mas igual eu disse é um aumento com fundamento é um aumento com responsabilidade em cima de resultados concretos que tem sido entregues bom eu acho que feito os esclarecimentos com a entrevista do governador eu pedi a nossa assessoria que entregasse a toda a imprensa a cópia não só dessa entrevista mas inclusive cópia da mensagem que foi encaminhada pelo comandante geral da polícia militar anunciando o envio do projeto de lei também entregamos cópia para a imprensa da nota divulgada no dia 16 de setembro de 2019 onde o governo explica o seguinte no intuito de esclarecer a população o governo de Minas declara que reconhece a legitimidade do play das forças de segurança e as perdas salariais acumuladas entre janeiro 2015 e 2019 no percentual de 28,82 e assume o compromisso de recompor as perdas inflacionárias apuradas entre setembro de 2019 e dezembro de 2022 bom o que o governador traz nessa outra nota o que nós queremos reafirmar aqui um processo de negociação que foi pautado na lisura na transparência na democracia na interlocução política e na interlocução de quem está à frente presidir um sindicato ou uma associação então por fim o governador emite uma outra nota dizendo o seguinte o governo de Minas reafirma o compromisso com o texto original do projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa o impacto financeiro já havia sido avaliado e o encaminhamento do projeto está em conformidade com o atual entendimento do Tribunal de Contas sobre a lei de responsabilidade fiscal as emendas incorporadas ao projeto pelo Parlamento Mineiro ainda não foram analisadas pelo Executivo então logo chega ao governo serão analisadas levando em consideração a situação financeira do Estado e a constitucionalidade das mesmas o governo reintera que as forças de segurança pública estão sem recomposição desde 2015 diferentemente de outras categorias como por exemplo na saúde e educação essa última obteve aumento de 46.75 durante o governo anterior ademais a comparação da média salarial das forças de segurança em Minas com outros Estados revela a 14ª colocação entre os 27 Estados entes federados o governo lembra ainda que o problema do Estado de Minas Gerais é estrutural e somente com reformas profundas podem nos tirar da grave crise que nos encontramos e por isso o governo do Estado continua firme no propósito de aderir ao regime de recuperação fiscal também tiramos cópias aqui da nota emitida pelo chefe da Polícia Civil comunicando a todos também o compromisso do governo reafirmando e agradecendo o governo pela finalização do acordo feito e também o envio do projeto de lei ou seja o governador vem a público dizer que todo o planejamento foi feito de forma antecipada o acordo que foi firmado foi um acordo insisto em repetir um acordo que foi firmado de forma ao longo de todo o ano de 2019 o que permitiu o governo é bom deixar-se claro detalhes dessa negociação que não estão na verdade escritos aqui mas que todos aqui que participaram sabem perfeitamente do que nós estamos dos detalhamentos que nós temos traremos o governo no dia 22 de novembro ao anunciar que estava pronto para a gente fechar a negociação nessa data nos pediu que não que não teria como mandar o projeto inicialmente até o dia 30 de novembro que precisaria que o governo tivesse um pouco mais de prazo até por causa do limite prudencial aguardamos a finalização do mês de novembro de dezembro e de janeiro o projeto que havia um compromisso assinado em ata que seria encaminhado dia 3 de fevereiro nós aguardamos se finalmente o secretário de governo nos informa que o projeto estaria sendo mandado no dia 6 de fevereiro o projeto foi encaminhado foi aprovado não vou aqui entrar no detalhe da emenda secretário Bilac e demais colegas deputados porque ela já é de mais conhecido o meu posicionamento que a emenda é ilegal é inconstitucional mas o governador mandou um projeto de lei para essa casa que ele foi aprovado então nós precisamos ouvir e obviamente nós gostaríamos de ouvir em primeiro lugar o secretário de governo Bilac Pinto que assinou o acordo em nome do governo juntamente com o doutor Otto Levi então nós estamos aqui secretário e aqui cumprindo a íntegra o objeto do requerimento que eu gostaria de deixar claro aqui inclusive aos colegas deputados e aqueles que forem fazer qualquer intervenção lembrando que sou regimentalista e nós vamos cumprir o regimento o regimento o objeto do requerimento diz o seguinte os deputados que subscrevem requerem a vossa lista nos termos regimentais a realização de audiência pública encarada de urgência para buscar esclarecimentos sobre o cumprimento do acordo firmado entre o governo do estado deputados federais e estaduais e as entidades de classe da segurança conforme ato em anexo considerando a prova ainda a aprovação do projeto de lei 1451-2020 que trata da recomposição das perdas inflacionárias das tabelas de vencimento base das categorias que mencionam ou seja nós queremos saber secretário Bilac é hoje já é dia 10 de março e até agora o governador está num silêncio profundo talvez o que a gente tem ouvido nas nossas redes sociais todos nós todos nós deputados todos nós presidentes de associações sindicatos que é um silêncio ensurdecedor do governador do estado a competência para sancionar é do governador mas o senhor e o secretário Otto Levy assinaram um acordo que está previsto em ata em nome do governador portanto tem legitimidade para assinar o acordo e nós queremos saber quando é que o governador vai sancionar qual é a previsão que o governador tem para sancionar e se há algum obstáculo para essa sanção por qual motivo porque tanta demora no nosso entendimento não só meu mas de grande parte desta assembleia e dos presidentes de associações sindicatos é que o governador deveria ter sancionado imediatamente a matéria e obviamente vetado aquilo que não correspondia ao texto aqui enviado como não sou apenas autor do requerimento nós temos como autores do requerimento eu o deputado Elegrilo a delegada Cheiro o deputado Bruno Engel o deputado coronel Sandro então passo a palavra caso queira falar nesse momento o deputado coronel Sandro para também fazer uso da palavra como autor do requerimento que deu origem a essa audiência vossa excelência tem a palavra obrigado senhor presidente cumprimentando aqui o secretário Bilac Pinto e o nosso secretário de segurança pública e o líder do governo aqui presente eu estendo meus cumprimentos a todos que já foram nominados aqui essa audiência pública desde o início eu já dizia isso para o deputado sargento Rodrigues além do esclarecimento é para que a gente dê através dos representantes oficiais do governo do estado de Minas Gerais dê uma palavra oficial sobre esse tema porque nós não podemos ficar aqui à mercê de boatos de rede social de especulação da imprensa que muitas das vezes são especulações tendenciosas como eu sempre digo repito omitem supervalorizam aspectos negativos extraem uma fala do contexto e transformam aquilo como se fosse a notícia principal enfim nós não podemos ficar à mercê dessas notícias que não correspondem à realidade dos fatos e dizia também que muito importante é que Minas Gerais tem uma tradição de acordos e contratos e lá do meu interior de onde eu venho que é lá em Galileia deputado Sargento Rodrigues lá muitas das vezes os acordos não são feitos em pedaço de papel embora juridicamente isso é que é que dê mais segurança mas o acordo lá é amarrado no fio do bigode no aperto de mão na palavra dada então é se não cabe na minha cabeça depois de se reunirem por mais de um ano autoridades do poder executivo autoridades do poder legislativo representantes de entidades de classe da polícia militar do bombeiro da polícia civil dos agentes sócio-educativos agente penitenciário a polícia penal enfim depois desse exaustivo trabalho desgastante que exigiu muito de cada um daqueles que estavam envolvidos aí chega-se é um acordo que atenda a todas as partes para chegar ao final esse acordo não ser honrado e até agora pelo que eu tenho observado o governo do estado cumpriu o seu acordo quem na verdade tentou sabotar esse acordo vou repetir mais uma vez aqui os deputados do partido dos trabalhadores acompanhados por mais alguns que assinaram uma emenda leviana uma emenda inconstitucional uma emenda ilegal sob todos os aspectos com o único aliás talvez dois únicos propósitos principais jogar para a sua plateia de sindicalistas e colocar o governo em uma situação de desconforto por estar fazendo o que é correto em relação à segurança pública e repetindo mais uma vez nós todos que trabalhamos para que essa recomposição salarial acontecesse principalmente os deputados aqui presentes deputados sargento Rodrigues os outros não se encontram nós somos plenamente favoráveis a que todas as categorias do funcionalismo público tenham sua recomposição salarial só que tem que ser feito da forma correta e não da forma assodada e leviana como fez o partido dos trabalhadores para exatamente atrapalhar todo um processo de negociação que iria e que vai garantir a recomposição da segurança pública então se chegar a essa casa proposta de recomposição salarial enviada por quem tem a competência para fazer isso que é o poder executivo que através do governador podem ter a certeza votaremos aqui com muito prazer e defenderemos a recomposição salarial para os servidores da segurança pública que já estão votando mas na verdade para professores pessoal da saúde que tem tanto reclamado para funcionários do DR enfim de todos os setores do funcionalismo nunca fomos contra só me posicionei com muita veemência em decorrência disso para mim que foi uma molecagem que foi feita aqui com a segurança pública de quem apresentou essa emenda então deputado Sargento Rodrigues para encerrar a minha fala hoje está aqui o secretário Bilac Pinto que foi um dos signatários dessa ata que ali é o extrato final o resumo final de todo aquele esforço feito por todos nós e nunca me passou pela cabeça que a resposta aqui fosse ser diferente que o esclarecimento fosse ser diferente daquilo tudo que a gente já sabia que iria acontecer é a sanção do projeto original e acredito o veto daquele projeto daquela emenda que faz uma extensão indevida daquilo que foi negociado então muito obrigado agradeço a presença de todos os secretários comandantes da PM do bombeiro da polícia civil e representantes de entidades de classe da segurança pública que estão aqui presentes muito obrigado obrigado deputado coronel Sandro a presidência regista agradece a presença do sargento Alexandre Rodrigues presidente da ASCOBOM associação dos servidores do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Minas Gerais considerando que os autores do requerimento já se manifestaram passo a palavra nesse momento ao secretário de Estado de Governo o deputado federal Bilac Pinto para que possa se manifestar sobre os questionamentos feitos por este deputado e o deputado coronel Sandro V. Exª tem a palavra secretário bom dia a todos quero cumprimentar aqui o presidente dessa comissão de segurança pública deputado estadual sargento Rodrigues quero saudar aqui o coronel Sandro que também é autor do requerimento saudar o líder do governo que está aqui conosco deputado Luiz Humberto deputado Antônio Carlos deputado Tito Torres deputado João Leite deputado Léo Portela deputado João Magalhães deputado Duarte Bechir deputado Antônio Roberto cumprimentar aqui os meus colegas de governo secretário de segurança pública e justiça general Mário Lúcio os comandantes que nos acompanham aqui coronel Giovanni doutor Wagner comandante Estevam do corpo de bombeiro a secretária do planejamento em exercício hoje Luísa Barreto quero cumprimentar aqui todas as associações que participam conosco aqui dessa audiência pública e dizer que nós estamos deputado Sargento Rodrigues como você e o coronel Sandro muito bem definido aqui o governador tem prazo até o dia 17 para poder fazer uma análise do projeto eu compreendo como homem público já estive aqui nessa casa por três mandatos com o colega do Sargento Rodrigues e de diversos deputados que estão aqui a importância de se fazer uma audiência pública e nesse caso conforme já lhe externei na sexta-feira passada convocada pela comissão de segurança pública no qual nós temos o dever imperioso de estarmos aqui presentes para prestar esclarecimentos o nosso compromisso com vocês até então em nada mudou eu acho que o governo teve aí a responsabilidade efetivamente de fazer um estudo do impacto do projeto ele foi feito dentro de um contexto que todos nós temos conhecimento projetos que foram aqui enviados para essa casa como adesão ao regime de recuperação fiscal a venda da Codemig o projeto de reforma da previdência que será enviado ainda para essa casa isso tudo nos trouxe efetivamente aí uma avaliação da possibilidade da responsabilidade do governo de estar fechando o acordo com vocês posteriormente a secretária do planejamento Luísa Barreto vai fazer aqui uma exposição quando tiver essa oportunidade mas nós tivemos aqui fazendo uma pequena retrospectiva daquilo que já vinha feito quer dizer vocês começaram as negociações com o governo salvo engano meu ainda não estava como secretário de governo em fevereiro de 2019 eu assumi aí a secretaria em setembro de 2019 os fatos que ocorreram anteriormente eu não tenho como tratar com vocês ou até discuti-los com vocês e o texto o sargento Rodrigues colocou com muita propriedade ele trata aqui não é de aumento salarial é de uma recomposição de certos salários uma vez que desde 2015 vocês não tinham uma recomposição e que no governo passado ele fez opções e essas opções foram por outras categorias como é o caso da educação que recebeu um aumento de aproximadamente 46% então este governo teve essa sensibilidade de entender a situação das forças de segurança pública nas reivindicações que até então foram apresentadas nós tivemos várias reuniões eu devo ter participado com vocês com as associações de classe de aproximadamente umas duas ou três reuniões e dentro do governo participei de mais de cinco ou seis reuniões então nós temos assim a perfeita consciência daquilo que nós assinamos daquilo que foi tratado daquilo que foi apalavrado e entendo também a apreensão de vocês para que o governador envie para cá a sanção do projeto mas eu quero aqui assim reinterar o governador tem até o dia 17 para poder fazer as suas avaliações mas eu me permito sargento Rodrigues e eu queria fazer uma pequena retrospectiva aqui dos fatos porque nós queremos também ser justos corretos externar situações como todas que estão ocorrendo quando nós enviamos o projeto para cá para que ele pudesse ser apreciado o governo não imaginou que nós teríamos uma reação dentro da assembleia legislativa como também como também já foi dito aqui pelo coronel Sandro e pelo deputado sargento Rodrigues de que a assembleia faria a extensão deste aumento a todos os outros funcionários nós tivemos com isso um impacto muito grande não na notícia efetivamente do valor do impacto mas da maneira que a mídia nacional deu uma cobertura ao aumento nós saímos do compromisso das forças de segurança pública e passamos a dar um aumento na visão da mídia nacional para todos os funcionários públicos do estado de Minas Gerais não há como nós deletarmos esse fato está certo daquilo que ocorreu dentro do parlamento mineiro e com isso na medida em que a mídia deu uma cobertura no meu ponto de vista equivocada com relação àquilo que estava sendo feito infelizmente nós perdemos a guerra da comunicação com a mídia nacional até porque nós estávamos entrando no período de carnaval nós tivemos alguns fatos extremamente negativos para o governo nós tivemos uma declaração do presidente da câmara dos deputados deputado Rodrigo Maia onde nos chamou atenção para a possibilidade de não entrarmos aí no plano de recuperação fiscal nós tivemos efetivamente a falta do compromisso está certo com a educação dessa casa com relação às forças de segurança pública porque nós queríamos efetivamente dar honrar e queremos o compromisso com vocês mas nós tivemos fatos que de uma certa forma superaram aquilo que estava apalavrado conosco e isso trouxe e com muita responsabilidade que o governador Romeu Zema tem dentro de Minas Gerais é apreensões nós fomos efetivamente aí chamados a Brasília pelo Ministério da Economia onde o ministro deu assim muita liberdade para que a gente pudesse fazer uma reflexão com relação ao aumento o governo federal não entra na ingerência daquilo que o governador de Minas ou os estados federados farão não entra de maneira alguma mas se nós podemos dar o aumento nós temos condições de pagar a dívida que o estado deve é o raciocínio deles eu estou apenas trazendo a vocês aqui os fatos relevantes que ocorreram na medida em que a grande mídia a mídia nacional deu uma cobertura onde o governo de Minas está dando 41% de aumento a todos os funcionários do estado trazendo o impacto que nas forças de segurança pública seria de 9 bi por ano para 29 bilhões de reais por ano isso trouxe apreensão na visão do governo federal com toda a razão olha você está com a liminar do Supremo Tribunal Federal suspendendo o pagamento da dívida e no entanto você está dando um aumento que vai gerar uma despesa de caixa de 29 bilhões de reais ainda que nós sabamos que há um vício de origem um vício de iniciativa por parte de quem propôs esse aumento há uma irracionalidade uma histeria coletiva em aprovar um aumento que é inconstitucional na visão na visão da grande imprensa isso foi divulgado em todos os veículos de comunicação do país e trouxe para o governador uma apreensão muito grande uma vez que o ministro da economia chamou e colocou para ele a prerrogativa de dar um aumento é de vocês desculpa você tem razão a recomposição salarial é de vocês todavia o governo federal também vai acionar a secretaria do tesouro nacional para poder cumprir os acordos de dívidas que o estado de minas gerais tem com a união isso trouxe uma apreensão muito grande e é natural ao governador Romeu Zema porque ele tem a responsabilidade de governar o estado ele tem uma responsabilidade aqui com mais de 20 milhões de mineiros ele tem uma responsabilidade com o funcionalismo público e nós que assinamos o acordo nós temos plena consciência daquilo que nós fizemos em momento algum nós estamos pensando em mudar efetivamente de opinião eu estava comentando com o sargento Rodrigues com o subtenente Gonzaga essas pessoas que estão sentadas aqui são as pessoas que tem consciência daquilo que elas fizeram daquilo que elas assinaram o governador Romeu Zema ele tem consciência disso tudo mas nós temos também que dizer a verdade a vocês as coisas saíram um pouco daquilo que nós imaginávamos e eu não quero aqui entrar no mérito o parlamento aprovou e estendeu esse aumento a meu ver eu volto a dizer inconstitucional com vício de origem inconstitucional todavia aprovou o governo tem a prerrogativa de vetá-lo e creio que o fará e se a Assembleia derrubar o veto é muito provável que nós acionaremos aí a Advocacia Geral do Estado para entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no que se refere à extensão dos aumentos mas qual é a nossa grande preocupação e eu tenho assim o dever de compartilhar com vocês aqui se eliminar que suspende o pagamento da dívida do Estado de Minas Gerais cair todos nós todos nós mineiros funcionários públicos professores policiais que compõem a força de segurança pública não teremos sequer pagamento porque o efeito imediato da queda da liminar é acabar com os repassos para o Estado entrar nas contas do Estado bloquear os recursos que estão nela e honrar os compromissos que são devidos nós não temos como fugir de uma avaliação como essa de vocês o que eu estou querendo dizer com isso se tivesse sido aqui aprovado somente aquilo que nós havíamos combinado apalavrado escrito eu não teria dúvida alguma que o governador já teria feito a sanção do projeto ocorre que isso tomou dimensões maiores e nós fomos chamados a Brasília e ele como gestor do Estado governador eleito por 72% dos mineiros ele tem que ter a responsabilidade e pensar no todo não que ele esteja fugindo daquilo que ele disse ali no programa de televisão daquilo que nós assumimos aqui com vocês muito pelo contrário muito pelo contrário eu volto a dizer essas pessoas que estão sentadas aqui nós somos as pessoas que defendem que negociamos com vocês a recomposição salarial mas não há como também esconder os fatos que de uma certa forma aconteceram em função da votação que estendeu o aumento para todos os funcionários do Estado de Minas Gerais e a repercussão que isso teve na imprensa nós estamos aqui compartilhando com vocês nós não estamos aqui dizendo que nós não vamos dar o aumento nós não estamos aqui dizendo que o governador reposição vai a reposição salarial muito pelo contrário nós estamos aqui de uma forma muito transparente muito tranquila compartilhando com vocês os fatos que efetivamente aí ocorreram então a situação nossa hoje é uma situação assim que realmente nos deixa um tanto quanto preocupado com relação a repercussão disso junto ao governo federal uma possibilidade do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal derrubar eliminar que suspende o pagamento da nossa dívida com o Estado e se isso acontecer nós vamos ter uma situação de muita penúria no Estado o governo não consegue pagar mais as folhas de pagamento o governo fica sem ação sequer para comprar medicamentos aquele escalonamento dos salários acaba e aquilo que nós assinamos e cumprimos com relação a reposição salarial certamente vai ficar num papel e não irá acontecer então eu como secretário de governo eu tenho o dever de colocar isso aqui para vocês de uma forma muito transparente está certo aquilo que ocorreu logo após nós assinarmos o acordo de recomposição salarial e a divulgação que isso houve de uma certa forma na grande mídia quando nós assinamos um acordo e aí me chama muita atenção sargento Rodrigues houve alguma pressão da imprensa não foi noticiado mas quando o parlamento votou a extensão do aumento para todos os funcionários públicos isso ganhou dimensão nacional de uma forma negativa e até o parte da imprensa tratando o governador como um homem que não teria condições de dar esse aumento é isso que eu chamo muita atenção de vocês quando nós assinamos o acordo a imprensa fez a cobertura normal mas nós não tivemos uma dimensão dos grandes veículos de comunicação mas quando a assembleia votou e estendeu o aumento para todo o funcionalismo o impacto disso chamou a atenção e chamou a atenção do ministério da economia e nós fomos chamados na semana passada lá em Brasília pelo ministro da economia nos colocando a situação que eu já externei aqui a vocês então essa é a situação de hoje e eu volto aqui só para para concluir aqui as minhas palavras dizendo com vocês o governador tem o prazo até o dia 17 ele está fazendo uma reflexão nós temos consciência de que o aumento que foi dado aos outros funcionários tem um vício de origem ele é inconstitucional efetivamente eu acredito eu não posso falar aqui pela decisão que o governador tomará porque a decisão é dele está certo ele deverá estar vetando isso e se a assembleia derrubar o veto é muito provável que nós vamos tomar aí algumas atitudes no que se refere às ações diretas de inconstitucionalidade com relação a isso então eu fico assim muito tranquilo com relação a tudo que foi colocado aqui pelo sargento Rodrigues pelo coronel Sandro pelo deputado João Leite e dizer a vocês por enquanto por enquanto aquilo que nós assinamos vale e as pessoas que estão aqui sentada com vocês aqui são as pessoas que mais defendem a recomposição salarial das forças de segurança pública muito obrigado secretário feito essas considerações do senhor eu acho muito prudente que o senhor possa esclarecer o seguinte o senhor tocou no assunto da liminar que hoje se encontra sob a avaliação do ministro Fux o processo está com o ministro Fux e seria muito bom porque nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Assembleia a imprensa mineira está toda aqui está todo mundo acompanhando via internet transmissão em Youtube pela TV Assembleia e Youtube e todos os servidores da segurança pública continuam ansiosos o senhor trouxe aqui uma informação com relação a liminar só que para a liminar ser questionada para que ela possa cair o juiz não pode agir de ofício o senhor sabe tanto quanto eu que não pode agir de ofício então o ministro não pode simplesmente falar a senhora cair a própria liminar que eu concedi teria que haver uma ação por parte da Advocacia Geral da União então é a AGU que tem que provocar para que isso e se provocar também a AGU sabe o estrago que faria em todo o estado de Minas Gerais isso é outro outro fato que ficou aqui muito bem claro eu pergunto ao senhor feito essas considerações porque para nós é bom deixar isso claro para quem está nos assistindo que o ministro Fux não pode por si só fazer ele não pode agir de ofício não é a Constituição não permite o juiz fazer isso ele tem que ser provocado então e a provocação deveria vir da AGU obviamente o governo deve estar trabalhando isso com a AGU com o presidente da república para que esse problema seja levado ao a União olha a situação é essa o senhor disse aí que se eliminar cair a situação do estado é eu diria ingovernável pelas falas do senhor o estado ficaria ingovernado eu não acredito também que o ministro Fux tomaria uma decisão dessa para inviabilizar o estado inteiro até porque o estado não é somente a recomposição da pera inflacionária você tem o funcionamento de todas as políticas públicas o fato que o senhor trouxe para nós não é nenhuma novidade que o grande estardalhaço os grandes obstáculos surgiram a partir da famigerada emenda inconstitucional ilegal e com vice-se ativa e isso eu tenho dito tanto eu o deputado Bruno Engler o deputado coronel Sando e outros deputados que acompanharam aqui o processo de votação e que inclusive votaram o contrário a pergunta que eu gostaria de deixar para o senhor para que o senhor pudesse responder aos servidores da segurança pública e a toda a imprensa se o governo não mudou o compromisso o senhor repetiu aqui pelo menos três vezes que o governo não mudou o compromisso que o compromisso não mudou que o compromisso firmado entre os signatários do acordo por parte dos servidores da segurança pública deputados entidades sindicatos os secretários de estado mais os chefes de polícia está mantido o governador tem ainda sete dias pelo prazo regimental o governador está aguardando o que? o que ele está aguardando para fazer a sanção do projeto? então acho que é uma pergunta uma dúvida que as pessoas precisam saber o que o governador está aguardando porque ele não vai aguardar o ministro ser provocado pela AGU então eu acho que este é um questionamento e devido a fala que o senhor trouxe que pare aqui e que talvez todos aqui os presidentes de associações e sindicatos também gostariam de fazer o senhor então o que o governador está aguardando se para eliminar cair a AGU deve provocar o ministro Fux o que ele está aguardando ele está aguardando é a AGU provocar ou ele não está aguardando isso? o senhor tem a palavra eu acho que a resposta é muito simples muito transparente aqui Sargento Rodrigues eu não acredito que o governador queira se eliminar caia até porque acaba o governo dele acaba o nosso governo acaba e desestruturaria as políticas públicas como você mesmo citou aqui e acaba qualquer possibilidade da gente estar dando continuidade a governabilidade eu não diria nem mais discutir a recomposição salarial eu não acredito que isso seja um fato ele está dentro do prazo que ele tem ao prazo constitucional isso cabe a ele como governador de Minas eleito por 72% dos mineiros fazer as suas reflexões diante dos fatos que de certa forma colocaram-se aí dentro de uma realidade noticiada pela grande imprensa agora dizer que ele está torcendo para que a AGU provoque aí o ministro Fuxo Supremo Tribunal Federal para derrubar e se eliminar eu assim sinceramente não acredito nisso a presidência agradece as respostas do secretário de governo Bilac Pinto e indaga se algum outro secretário de estado ou chefes de polícia se a secretária de junta queira fazer mais alguma observação doutora Luísa Barreto fui cobrada aqui de forma muito gentil pelo nosso dileto e fraterno amigo deputado João Leite que eu não fiz uma saudação especial a doutora Luísa Barreto fica aqui registrada deputado João Leite nossa nossa admiração nosso respeito e nosso carinho especial que temos por ela só a dívida pela competência aqui já externada é junto a todos nós é indiscutível a competência que ela tem não só a competência o carinho e a responsabilidade pelo cargo que ela sempre ocupou por onde ela passou não só aqui na Assembleia mas também a gente vê que ela trata com a mesma seriedade mesma responsabilidade fica aqui doutora Luísa Barreto registrado publicamente o nosso carinho a nossa admiração e o respeito que temos pela senhora aqui presente a senhora sempre pode contar conosco aqui eu disse até o jornalista do jornal Tempo a convocação ela é personalíssima mas a doutora Luísa Barreto será sempre muito bem-vinda à Assembleia Legislativa de Minas Gerais porque ela tem aqui pessoas que não só admiram respeitam e tem um apreço enorme muito obrigado deputado pode ter certeza que a admiração o carinho e o respeito são recíprocos obrigado indago ao coronel Edgai Estevam se o senhor deseja fazer luz da palavra nossos nossos cumprimentos à mesa todos os deputados aos nossos colegas do governo deputado federal Bilac Pinto secretário de governo nosso general Mário Araújo coronel Giovanni doutor Wagner secretário em exercício Luísa todas as entidades e entendo que o nosso secretário de governo já esclareceu bem todos os pontos e deixamos para novas indagações doutor Wagner Pinto o senhor deseja fazer alguma saudação eu quero cumprimentar a mesa dos deputados na pessoa do presidente o sargento Rodrigues cumprimentar nosso secretário de governo que muito bem explanou o cenário político dessa situação a construção da recomposição salarial foi devidamente feita ao longo do ano próximo passado e agora é uma situação praticamente política e cumprimentar aqui as associações os sindicatos que se fazem presente muito bem representando todo o elo da segurança pública agradecemos doutor Wagner passo a palavra ao ilustre comandante-geral da polícia militar coronel Giovanni Gomes da Silva saudação a todos especial aos nossos deputados presidente da mesa deputado sargento Rodrigues secretário Bilac Pinto secretário general Araújo os nossos amigos aqui que tem nos ajudado aí nós juntos a conduzir a segurança pública do estado de Minas Gerais é uma saudação só reafirmando o processo que temos participado aí desde o início do comando já em janeiro do ano de 2019 e dizer para todos que todo o processo ele foi lastreado todo momento pelos princípios da publicidade e principalmente não foi feito nada escuso todas as reuniões elas foram devidamente publicadas inclusive anunciado para a imprensa algo que eu não via em outros governos todas as reuniões isso demonstra a transparência do governo atual todas as reuniões dos comandos bem como da comissão que foi escolhida pelas classes todas elas a imprensa noticiou com data e hora e local então esse processo ele foi um processo muito democrático e culminou com o que já foi anunciado aqui com a assinatura de uma ata e depois com o projeto de lei que foi trazido aqui para a Assembleia eu como comandante heral da Polícia Militar quero dizer que a gente confia num governo nós estamos com o governo porque é um governo sério é um governo transparente e mais do que isso é um governo responsável essa é a minha fala agradecemos ao coronel Giovanni Gomes da Silva passamos a palavra ao general Mário Lúcio Alves de Araújo secretário de Estado de Justiça e Segurança PUC o senhor tem a palavra deputado sargento Rodrigues em nome do qual cumprimento todos os parlamentares presentes nossos companheiros de governo deputado Bilac Pinto os comandantes das forças chefe de polícia representante da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais senhoras e senhores representantes das entidades de classe convidados o nosso chefe o nosso secretário de governo abordou a questão no nível político com muita propriedade e transparência e os reflexos no ambiente político quer seja no Estado quer seja no âmbito nacional e as preocupações muito pertinentes apresentadas aqui para todos eu vou me ater ao objeto desta convocação que eu faço com muito orgulho por participar desse processo de construção democrática dos nossos problemas o objeto da convocação é buscar esclarecimento sobre o cumprimento do acordo firmado entre o governo parlamentares e representantes das entidades de classe e das forças de segurança um pouco diferente do secretário Bilac Pinto eu participei de todos os eventos relevantes nessas negociações como disse o coronel Giovanni tudo foi feito com muita transparência respeito e uma preocupação que os próprios comandantes já vinha trazendo para o governo e as entidades de classe reforçaram essas preocupações esses comandantes tem como ponto forte serem comandantes de tropa tiveram na construção de suas histórias profissionais o acesso galgando cada posto vindo lá do chão da fábrica isso é muito importante o que reforça os valores e a liderança que exercem diante das suas corporações eu fico muito à vontade de estar umbreando esta missão com eles são todos eles de acordo com a constituição mineira tem assento no secretariado e tiveram um papel muito importante nessa negociação e eu quero nesta num atendimento a esse objeto reforçar como disse o coronel Giovanni todos os trabalhos foram feitos de forma muito transparente e respeitosa e com a participação de extrema importância da secretaria de governo e do secretário Levi Otto Levi portanto não me cabe aqui trazer nenhum esclarecimento a não ser deixar muito claro que tudo que foi construído e consta da ata foi trabalhado com muita seriedade e pelo desafio da questão e pela importância e os reflexos disso no ambiente político de Minas Gerais e também na construção na proteção da nossa sociedade e a questão política agora se encontra com o governador como disse muito bem o secretário Bilac Pinto e oportunamente será divulgado a todos essa é a minha mensagem e eu trago aqui o meu testemunho de ter acompanhado todo o processo de construção junto com boa parte aqui dos parlamentares que acompanharam todas as negociações muito obrigado agradecemos a fala do general Mário Lúcio Alves de Araújo indagamos ao deputado Ali Grilo se deseja como autor do requerimento também se deseja fazer alguma consideração bom dia a todos primeiro pedir desculpa por ter chegado um pouco atrasado mas eu tive que andar 500 quilômetros ainda hoje por isso que eu atrasei cumprimentar meus colegas deputados companheiros da segurança pública de todas as pastas instituições sindicais associações que aqui estão cumprimentar nosso companheiro coronel Estevam pessoa que eu aprendi durante este ano admirar e se me permite chamá-lo de amigo eu companheiro e colega de plantão de 86 Wagner Pinto uma delegacia difícil né Uberaba onde nós fazíamos ali uma média de 6 sete flagrantes por dia dia e noite né coronel Giovanni que nós temos a satisfação já está virando cidadão Uberabense viu gente toda semana está aparecendo lá precisa acelerar mais os convites né coronel para hoje da mesma forma general aí está está pravimentada daqui para Uberaba já e região cumprimentar meus colegas aqui da bancada Roberto coronel Sando nosso secretário de governo Bilac traga aqui um abraço do ex-prefeito Guaritar presidente da comissão sargento Rodrigues João Magalhães Bruno Wenger Léo Duarte Bechi olha eu eu até dei cadê o sábio praticando a gente nem vê outro lá vou te mostrar um cheque depois eu gostaria de cumprimentar a todos e dizer que eu até dei uma entrevista no dia que nós tínhamos reunião secretários e eu disse que nós não tinha nenhuma dúvida e acabei de ouvir isso do senhor que o governo trataria a coisa com muita seriedade e cumprimento daquilo que foi tratado até porque tinha uma ata assinada por todos nós que estávamos em várias reuniões em todas elas nós participamos e o governo sempre demonstrou muito cumpridor daquilo que se fez com a segurança pública e nós não tínhamos nenhuma dúvida de que isso vai acontecer a preocupação ela existe por parte de nossos colegas que representam as instituições e as entidades sindicais e associativas até por compromisso também filmado por todos esses dirigentes que aqui estão a base fica o Wagner e o coronel Giovanni e o Estevam sabem muito bem disso fica interrogativo o tempo todo o que vai acontecer vai acontecer não vai acontecer o governo vai sancionar o prazo é até dia 17 está dentro do prazo regimental o prazo institucional dele e nós acreditamos eu não tinha dúvida disso mas eu vi o final e a resposta vossa excelência deu ao ao presidente da comissão o sargento Rodrigues ela vai de encontro aquilo que eu gostaria de dizer e que eu falei através da imprensa falou olha é muito mais para uma assertiva e termos uma resposta para dar para a nossa base que nos pergunta e nos interroga todos os dias então eu eu me dou por por satisfeito e gostaria que levasse o nosso abraço ao Otto que não pôde estar presente mandou uma justificativa é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração ele próprio sabe disso sempre foi uma pessoa que nos ajudou muito a resolver os problemas que aparecem nas nossas vidas principalmente no que tange a segurança pública eu após isso devolvo a palavra ao presidente mais uma vez peço desculpa aos colegas por ter chegado atrasado não é do meu feitinho mas a estrada estava muito ruim e eu tive que andar muito para poder chegar a tempo mais tarde nós conversamos devolvo a palavra ao presidente agradecemos as intervenções do vice-presidente da comissão o deputado delegado elegrilo passa a palavra ao deputado Bruno Engler que também é autor é um dos autores do requerimento para as suas considerações deputado tem a palavra obrigado deputado sargento Rodrigues de maneira semelhante ao deputado elegrilo gostaria de justificar o porquê do meu atraso eu sou membro efetivo da comissão de constituição e justiça e estava ali exercendo minha atividade parlamentar assim que eu li o último projeto do qual era relator eu pedi licença ao presidente e vim aqui para participar dessa audiência tão importante para o servidor da segurança pública antes de mais nada gostaria de comentar todos os colegas deputados na figura do presidente sargento Rodrigues cumprimentar também o secretário Bilac Pinto o secretário Mário Araújo o comandante-geral coronel Giovanni o chefe da polícia civil doutor Wagner e o comandante-geral coronel Estevo além de todos os outros representantes do governo e dizer da importância dessa audiência inclusive sargento Rodrigues quando vossa excelência teve a ideia dessa audiência estava em Brasília e foi muito bem recebida a ideia mas um questionamento por que a gente precisa convocar o governo se o governo está trabalhando junto conosco e realmente está o governo tem sido muito transparente como foi colocado pelo comandante-geral coronel Giovanni nas negociações todas as negociações com ata publicada com acesso à imprensa nada do que foi negociado ou foi construído ao longo de todo esse processo ah, me esqueci de cumprimentar os presidentes de associações aqui também representados e aqueles que nos acompanham nada do que nós negociamos ao longo deste mais de um ano de negociação foi feito em segredo sempre foi feito de maneira transparente com acesso à imprensa tudo caminhava de maneira tranquila até que a oposição teve a brilhante ideia de uma emenda inconstitucional uma emenda jabuti estendendo para todas as categorias que gerou toda essa polêmica e todo esse impasse algo que não acrescenta em nada e não ajuda em nada as outras categorias que não vão receber um centavo a mais por causa dessa emenda inconstitucional ilegal mas que atrasa e gera tensão sobre a recomposição da segurança pública mas é importante estar aqui hoje ouvir os membros do governo e ouvir o compromisso eu acho que a palavra que qualifica o porquê dessa audiência pública é tranquilidade nós precisamos ter a tranquilidade de que todo esse processo não foi em vão de que os servidores da segurança pública vão receber a sua recomposição salarial que não vem há muito tempo e que nós não ficamos não só nós deputados mas que nós e o governo não ficamos fazendo papel de bobo por mais de um ano então a gente precisa efetivamente dessa tranquilidade daí a necessidade dessa cobrança a gente precisa que o governador sancione a recomposição da segurança pública vete a emenda inconstitucional que obviamente vai vetar e depois se essa casa derrubar o veto espero que essa casa tenha responsabilidade de manter o veto mas se essa casa derrubar o veto vai haver o questionamento na justiça mas enquanto a gente não tiver publicado sancionado a recomposição da segurança pública nós vamos ficar ainda com essa preocupação se a recomposição vai vir se nós vamos sacramentar todo esse trabalho de negociação que foi construído a muitas mãos através dos deputados dos presidentes de associação do governador dos secretários então é importante ouvir esse compromisso e a gente precisa efetivamente dessa tranquilidade olha o governador vai sancionar o que ele prometeu vai vetar o que é inconstitucional e descabido e nós vamos poder ter a tranquilidade de já ter na lei garantido a recomposição salarial dos servidores de segurança pública que é o que a gente vem pleiteando há mais de um ano não é escondido de ninguém e não é porque agora deu uma polêmica que o governador de São Paulo veio da pitaco que fulano e beltrano veio botar o nariz onde não deve que a gente vai ter alguma mudança de paradigma agradecemos ao deputado Bruno Engler indago ao deputado João Magalhães membro efetivo da comissão se deseja não indago ao deputado João Leite membro efetivo da comissão se deseja fazer outra palavra vossa excelência tem a palavra sim senhor presidente eu queria rapidamente dizer primeiro que a segurança a liderança a liderança vossa excelência coronel Sandro Bruno Engler doutor Eli Grilo tantos que trabalham aqui na assembleia legislativa em favor da nossa segurança em favor do nosso pessoal da segurança teve um papel fundamental nossas nossas entidades brilharam durante esse tempo tiveram paciência paciência para aguentar o governo passado foi uma tristeza foi uma impaciência era impossível termos isso que nós temos aqui não via nenhum representante do governo para discutir as questões líderes das entidades sofreram agressão agressão em ouro preto por par de colegas da corporação enquanto lutavam para que tivesse a recomposição das perdas inflacionárias foram agredidos esse foi o ambiente e as entidades conseguiram liderar e com um papel muito importante deputado sargento Rodrigues dos líderes das entidades conseguiram suportar esse tempo foi um deserto para a segurança pública o governo do PT o governo do PT desconheceu a segurança pública a importância da segurança pública e agora com oportunidade oportunismo aproveitaram tantos anos de entendimento de confiança de também muita paciência dos líderes das entidades nós temos que reconhecer isso aqui nós poderíamos ter tido uma situação em Minas Gerais incontrolável um governo que inclusive de alguma forma tentou bloquear a comissão de segurança pública tentou bloquear nós não tínhamos membros na comissão de segurança pública para provar requerimentos convocação porque deputado sargento Rodrigues cansava de convidar quando convocava desconhecia a assembleia legislativa e desconhecia a comissão de segurança pública foram anos aqui e os líderes das entidades acompanharam foram anos difíceis que nós vivemos no governo do PT naquele tempo nós inclusive votamos nós tivemos por par do governo encaminhamento do piso nacional da educação o piso nacional da educação que é um piso para 40 horas Minas Gerais são 24 horas é a carga no estado da educação 24 horas qual que é a carga da segurança hein Caximbim Valdemar Leite não chegava em casa nunca onde é que você estava pai você não veio dormir em casa qual que é a carga é isso bom qual que é a carga da da segurança pública qual que é a carga horária então nós temos que ter um respeito por essa categoria nós estamos vendo cada ataque à segurança pública o desvario de um senador da república eu fui soldado do exército eu fazia segurança no paiol do quartel eu só tinha uma ordem atira-se tentar entrar no quartel era só ordem um soldado do quartel você vai abrir o paiol do quartel com todo o armamento quem é que vai pegar aquela arma para atirar contra quem era a ordem que eu tinha era aquela então nós estamos vendo cada coisa muito mal colocada e por outro lado nós estamos vendo a atuação da segurança pública no estado de Minas Gerais algo impressionante o trabalho está sendo feito nós não podemos misturar as categorias minha mãe é servidora minha mãe é servidora da secretaria de obra já aposentada e meu pai da polícia meu pai já faleceu as categorias são diferentes minha mãe trabalhava voltar meu pai não voltava nunca no tempo que não tinha nem iluminação pública em Belo Horizonte o velho não voltava nunca e a gente os cinco filhos lá tremendo apavorado eu me senti na pele dos meninos dos policiais que estavam naquele quartel em Fortaleza e venho desvairado com uma reta escavadeira para cima dos filhos dos policiais dos policiais das esposas um negócio assim maluco que nós estamos vivendo então a gente espera que a imprensa especialmente explique o que é uma coisa e o que é outra coisa educação é importante é fundamental mas são 24 horas semanais essa é a jornada polícia bombeiro vocês estão há quanto tempo lá em Brumadinho não é 24 horas é 24 horas todo dia que os bobeiros estão lá que a polícia militar ficou guardando casas para não ser assaltada que o delegado e o investigador estão acompanhando investigando o negócio não para até dentro das forças de segurança porque nós temos diferenças está aqui o presidente do sindicato dos peritos do estado de Minas Gerais o perito lida com o cadáver põe a mão lá ele tem um plus por causa disso ele põe a mão ele fica lá na madrugada atendendo um acidente a perícia é assim que funciona outros da segurança não vão pôr a mão ali mas o perito põe a mão e faz a análise então nós temos diferença até na segurança pública isso tem que ser respeitado então nós vimos deputado sargento Rodrigues uma quebra de confiança e aí patrocinado pelo PT e seus companheiros aqui na casa não é fazer algo oportunista para prejudicar o estado de Minas Gerais acho que está prejudicando o governador os secretários não estão prejudicando o estado de Minas Gerais estão prejudicando porque conseguiram passar algo que até a gente tem que ficar nos patrulhando para não dizer que é aumento porque só sai na imprensa que é aumento não é aumento a reposição de perda inflacionária é diferente são seis anos que é Chimbinho sem reposição eu sinto que minha mãe recebe meu pai deixou herança ele não deixou mas deixou para ela a pensão para ela receber o remédio da minha mãe sobe quase todo dia os remédios que ela toma mulher de policial viúva de policial de gente de segurança pública toma remédio aquela tarja preta lá Hilton é aquela tarja preta que minha mãe toma de ter aguentado as noites com cinco filhos pai não chega vai chegar não vai chegar então nós precisamos ter responsabilidade nesse momento mas é importante aqui para finalizar deputado sargento Rodrigues reconhecer o trabalho queria agradecer ao coronel Giovanni pela atenção permanente as demandas aos pleitos não são para mim é para a segurança de Minas Gerais queria agradecer muito ao coronel Giovanni e aqui fazer também uma menção aos nossos bombeiros que nos enche de orgulho e nosso sistema penitenciário a segurança é o momento agora creio que nós temos que enfrentar tudo para dar segurança pública de Minas Gerais o que ela tem dado para nós nós estamos sentindo seguros nós sabemos que os bombeiros vão atuar nós sabemos que os peritos vão estar lá na pista nós sabemos que o nosso policial militar está lá na esquina trabalhando pela agenda nós sabemos que vai ser investigado o sistema penitenciário funcionando é importante que essa casa dê uma resposta ao nosso sistema de segurança e enfrentar os oportunistas de última hora os oportunistas aqueles que não tem compromisso com absolutamente nada só com o sofisma só com a mentira os argumentos de sofisma não são verdadeiros que conseguem colocar na grande mídia que a segurança pública de Minas Gerais vai ter aumento salarial uma mentira que se tornou uma verdade isso que aconteceu no nosso país nos últimos anos os sofistas depois dão a lida nos gregos filósofos e as nossas escolas hoje ensinam filosofia ensina a pessoa a ser sofista é a pessoa fala alguma coisa para você não importa que é verdade mas se eu te convencer se é aumento até eu vou ficar repetindo é aumento é aumento é aumento igual um bobão não é? é reposição de perda salarial vocês estão perdendo há seis anos perdendo dinheiro suas famílias seus filhos esposa as viúvas dos policiais policiais que tombaram nas ruas e que deixaram e que deixaram para suas famílias um dinheiro tem seis anos que não tem recomposição salarial por fim e dizer que deputado sargento Rodrigues esse grande devedor a Luísa Barreto porque na oposição ao PT a nossa querida Luísa Barreto era a nossa assessora da minoria esse deputado Rodrigues precisava de um documento um dado lá na tribuna chegava Luísa Barreto correndo entregando o dado para ele e tal e ele nem ia fazer uma menção de Luísa Barreto ainda bem que ele esse ingrato ainda bem que esse ingrato viu esse ingrato lembrou dos documentos daquelas visitas a lei de a lei de a lei de transparência toda hora ele pedia toda hora tinha um documento que ele precisava ainda bem que ele se recuperou um pouco ao citar você não é Luísa? e também eu queria te agradecer também que eu sou devedor para você também a nossa oposição foi oposição firme por causa da sua responsabilidade competência qualidade não é? e eu fico muito feliz do governo de Minas Gerais ter a Luísa Barreto no planejamento está tratando a questão de Brumadinho está tratando a questão de Mariana trabalha viu? continua trabalhando ainda veio aqui por causa do Rodrigues e quase que ele não cita ela gente hein Alexandre? Alexandre quase não citou a Luísa hein? aquela que dava os documentos para a gente hein Bahia? hein Coelho? aquela que dava os documentos ainda bem que ele lembrou obrigado deputado agradecemos deputado João Leite o João sempre sempre me dando uns por chãozinho de orelha aqui né? mas a doutora Luísa já está acostumada eu eu é deixei aqui os autores fazer as manifestações os membros efetivos da comissão eu vou pedir licença aos demais colegas deputados pelo menos nesse momento para indagar se algum presidente de associação deseja fazer alguma alguma colocação feitas as respostas do secretário acredito que pelo menos pelo menos respondeu quase todos os nossos questionamentos eu não consegui aqui transmitir tudo aquilo que era o pensamento de vocês mas vocês tem toda a liberdade subtenente Éder presidente da associação dos praças policiais e bombeiros militares ASPRA o senhor tem a palavra bom dia a todas e todos quero inicialmente parabenizar os autores do requerimento da pessoa de quem preside essa sessão deputado sargento Rodrigues quero cumprimentar os nossos comandantes das forças coronel Estevam coronel Giovanni deputado Wagner nosso secretário e em especial nosso secretário Bilac e a nossa secretária que se fazem presente aqui representando o governo do estado posso dizer sem sombra de dúvidas que Minas respira a liberdade e a democracia indiscutivelmente ainda que no governo pretérito nós não obtivéssemos e não obtivemos em hipótese alguma qualquer possibilidade de diálogo as nossas vozes não foram caladas e ecoaram as montanhas de Minas Gerais aqui o deputado João Leite que juntamente com o deputado sargento Rodrigues presidiram diversas sessões com os demais parlamentares em que as nossas vozes não foram caladas e esse governo secretário Bilac ele agiu diferente e assusta-nos primeiro nós devemos entender o papel da imprensa que ela tenta exercer o seu accountability sobre as forças e sobre tudo que ocorre nesse país isso é legítimo da imprensa e aí nós entendemos as razões se nós acompanharmos esse processo disse muito pouco ou quase nada nesta mesma imprensa de que se aqui estamos hoje nesta casa discutindo uma recomposição inflacionária ela se deu através do diálogo foram N reuniões em que estiveram os comandantes das forças e a imprensa precisa entender que está para além de qualquer conotação política ideológica uma mesa de negociação em que estavam presentes os nossos comandantes gerais as entidades de classe os parlamentares federais estaduais os secretários de governo que democracia maior é esta impossível impossível dizer qual seria o ambiente mais democrático do que uma mesa de negociação e vossas excelências se me permitem foram firmes enquanto defensores do estado porque os nossos pedidos não eram de recomposição eram recomposição e reajuste mas foram serenos foram gestores públicos a ponto de entender que não caberia naquele momento a inclusão de qualquer centavo de reajuste mas admitiram a recomposição das perdas inflacionárias e quando eu digo que a imprensa tenta exercer o seu accountability ela não está errada mas ela é no mínimo covarde eu vou usar uma palavra muito tranquila para dizer do status de covardia por uma razão muito simples em momento algum esta mesma imprensa disse que se os governos pretéritos tivessem concedido percentuais de 3.2 4. alguma coisa a cada ano não chegaríamos a esse estágio não chegaríamos não teríamos força política não teria comandante geral nenhum não teria secretário de governo nenhum não teria governador nenhum que se disporia a sentar uma mesa para discutir qualquer coisa que estava sendo admitida ano após anos e ainda mais leviando secretário mais leviando aí eu chamo de leviandade eles atribuem um impacto de 9 bi para a segurança pública como se fosse hoje como se fosse ontem esquecem de dizer que serão nos próximos três anos vindo para cá ouvindo uma emissora de rádio que nós não podemos deixar de ouvir as rádios hoje e o radialista desconhecedor que é ele disse que não é hora ora quando vai ser a hora eu faço a pergunta para a imprensa quando vai ser a hora se nós estamos desde 2015 pedindo reajuste a recomposição de 4% nunca é hora 2015 não foi 2016 não foi 2017 não foi 2018 não foi 2019 não foi e os senhores da imprensa estão entendendo 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2019 e 2020 ainda não foi porque sequer recebemos e o Estado está sendo condenado como se já estivesse pago impactado na sua folha 9 bilhões coisa que não ocorreu e tratam e tratam como se o Estado a partir da recomposição das perdas inflacionárias não arrecadasse nem mais um centavo que ficasse estagnado nos próximos anos não precisa fazer muita matemática até porque eu não sou bom aliás nem sei em que isso é bom 9 bis divididos por 20 milhões de brasileiros secretário bilac dividido isso dá uma média de 450 reais por ano divide por 12 dá uma média de 30 divide por dia 1,25 quanto vale uma imprensa quanto vale uma vida eu pergunto à imprensa quanto vale uma vida ela vale menos que 1,25 por dia é esse o preço de uma vida acaba com a polícia militar acaba com o bombeiro tira de Brumadinho coronel esteve acaba com o sistema penitenciário porque se nós não formos dignos de nesses próximos quatro anos sermos aqui em Olhados com uma recomposição salarial de 1,25 por dia acaba com tudo acaba com tudo não faz sentido é leviano nós tenho certeza que todos aqui concederam diversas manifestações para a imprensa o que saiu a imprensa é livre ela é livre até o momento que ela entende que ela deve de forma covarde ardil deturpar tudo o que ocorre porque nos ouvem colocam uma nota se ao vivo de 30 segundos e fica uma semana 10 dias 15 dias nós tivemos aprovado nesta casa aqui no dia 19 de fevereiro já estamos indo para um mês e ela não parou de pegar nisso ela está tentando exercer para cima do governador o que a gente chama de uma contabilidade dizendo o seguinte olha se ele não sancionou até agora é porque a nossa pressão da imprensa está fazendo-se valer ele está em dúvida ele talvez tenha medo eu quero dizer para a imprensa que não só sabe por que que não tem porque a negociação foi feita numa mesa sem chantagem sem bravateza alguma e com responsabilidade elogiar aqui também o que não se faz para dizer está substituindo muito bem aqui o doutor Otto Levy foi tratado com responsabilidade o que impede a imprensa de ser responsável nesse aspecto de dizer assumir o papel um real e vinte e cinco centavos talvez a vida valha um real e vinte e quatro porque se nós como os garantidores da democracia como os garantidores da segurança pública não pudermos ter um reajuste de um real e vinte e cinco centavos acaba com as instituições nós sabemos muito bem que os pilares de sustentação de um regime democrático ele possui três grandes políticas públicas saúde educação e segurança pública deputado João Leite na saúde quando eu não estou satisfeito com o princípio universal do SUS eu me socorro eu me valho e contrato um plano particular de assistência médica odontológica e pago por isso pergunta em números desses jornalistas da imprensa quantos filhos deles estão estudando em escola pública quantos provavelmente nenhum por quê porque tem um poder aquisitivo maior mas aí há uma concorrência na saúde se eu não tenho atendimento do SUS eu vou para onde para o privado contrato pago o mesmo raciocínio vale para a educação se meu filho não pode estudar numa colégia num Bernoulli da vida ele vai para uma escola pública se não pode ir na escola pública porque eu não acredito no ensino público eu vou para o privado segurança pública não se privatiza a segurança pública é com todo o respeito que merece as instituições policiais militares desse Brasil quando a segurança pública cai no caminho da privatização ela se transforma numa milícia ela vende segurança pública Minas Gerais passa longe disto é uma bisecular respeitada instituição militar e as demais forças de segurança pública todos os dias nós assistimos nessa mesma imprensa desvios de condutas por N policiais seja policiais penais policiais militares enfim porque nós somos da sociedade como tal se nós temos valores levamos para as nossas instituições se somos com valores duvidosos levamos isso também assim ocorre no parlamento assim ocorre em todos os poderes porque a administração pública ela trabalha com indivíduos trabalha com pessoas então tem que ficar muito claro que não se trata de reajunção eu gostaria de ver essa imprensa dizer olha nós entendemos façam a conta e isso tomou uma dimensão tão absurda e tão grande que nós tivemos o disparate de um governador do estado de São Paulo vir a esse estado vir a esse estado e chamar o governador de responsável secretário eu nunca presenciei isso na minha vida com 52 anos de idade um governador adentrar o estado do outro e aqui dentro ele chamar e os senhores acompanharam tudo isso que ele disse é irresponsável ele poderia usar qualquer outro adjetivo mas chamar de irresponsável ele desconhece o processo de negociação desconhece o trabalho do senhor quanto secretário do secretário Otto do antigo secretário custódico que começou o processo de negociação isso tem que ficar claro e aí conhecendo também mais uma vez a contabilidade da imprensa 13 dias de paralisação no Ceará 235 vítimas volta lá quem fala da importância e do papel das polícias militares no Brasil ninguém mas falam de amotinados falam de grevistas sabem por quê por uma questão muito óbvia deputado sargento rodrigues porque se reconheceu o nosso papel entendem que estaremos sendo fortalecidos para manifestações dessa hora e não é o caso e aqui também aproveitando essa oportunidade vale a menção ao STF o STF em 2017 através de um julgado de repercussão geral ele disse o seguinte que é vedada a greve inclusive para os policiais civis mas estabeleceu um mecanismo em que os tribunais de justiça de todos os estados devem fazer a mediação entre servidor executivo está aqui o número da ação a ASPRA foi a primeira no Brasil a ingressar com essa ação aqui no TJ está parado até hoje no governo PT mas o TJ parou silenciou-se nesse processo até hoje o que querem das polícias militares no Brasil pergunte à imprensa o que querem um regime de escravidão próprio porque se nós não podemos reivindicar se nós reivindicamos e negociamos numa mesa com o governo com os secretários legitimamente dizem que não pode o que querem conosco se vão às ruas reivindicar são atropelados por um louco um desvairado que pega um trator eu pergunto aos senhores aqui a qualquer um e pergunto à imprensa fossemos eu um subtenente Éder presidente da ASPRA pilotando um trator invadindo um quartel invadindo qualquer parte da administração pública secretária o que teria acontecido comigo? uma presa ia para a rua para dizer o mínimo o mínimo agora omite-se esse dado ele é tão relevante quanto primeiro também tem que deixar muito claro não coaduno não convijo não defendo aqueles que usando o balaclava tomaram a sociedade refém em alguns pontos não posso concordar com isso senão não estaria sendo coerente tratando aqui o processo de negociação nossa as razões são deles respondam cada um por ato per si mas não pode pegar o movimento daquela natureza 235 mortos em 13 dias a polícia militar é ou não é importante? eu faço essa pergunta se não é acabem com ela acabem com o bombeiro acabem com o sistema penitenciário não vamos gastar esses milhões em dinheiro com a segurança pública não porque se nós não somos dignos de ter um reajuste dividido nos próximos quatro anos que equivale a um real e 25 centavos por dia a nossa vida não vale mais nada senhor coronel Giovanni o senhor que ficou os três dias de carnaval trabalhando estamos aqui agora com um problema sério mundial o coronavírus eu pergunto o senhor vai mandar os policiais ficar todo mundo dentro do quartel e não ir para a rua tenho certeza que não tenho certeza que não tenho certeza que não o coronel Estevam está lá em Brumadinho eu falei isso outro dia na Câmara Legislativa na Câmara Federal os cães que participaram daquela operação estão ou não estão comandantes contaminados e estão lá os policiais há mais de um ano os bombeiros desculpa os bombeiros há mais de um ano por menos de um real e 25 centavos esse é o preço da segurança pública quero agradecer e me desculpar pela emoção mas eu acho que é uma covardia é uma covardia o que a imprensa está fazendo com o governador Zema é uma covardia o que a imprensa está fazendo com o secretário Milagre com o secretário que participaram de um processo de negociação sejam mais justos sejam mais coerentes sejam mais honestos nós não podemos admitir a leviandade cinco parlamentares estaduais quatro parlamentares federais dois comandantes gerais um secretário general secretários de governo e dizer que a recomposição das perdas inflacionárias foi um ato de chantagem é um absurdo em Minas respira-se a liberdade e a democracia muito obrigado obrigado subtenente éder indaga o presidente cabo coelho presidente do centro social de cabo soldado se deseja fazer outra palavra permita o o coelho de eu acho que é melhor ele sentar aí porque melhor sentar porque cabo coelho o senhor tem a palavra primeiro lugar eu gostaria de estar agradecendo ao deputado santo rodrigues por esse convite apesar que eu comungo com o deputado Bruno Engle que já está resolvida essa situação no meu ver gostaria também de estar agradecendo aqui o coronel esteve o nosso secretário da polícia civil o doutor Wagner e o coronel Giovanni comandante da polícia que tem acompanhado essa situação nossa aí dirigiu o coronel santo também tem feito um trabalho muito bom nessa casa e ao nosso secretário Bilac Pinto gostaria aqui de na verdade de estar agradecendo ao governo de Minas Gerais o atual governo pelo respeito com a força de segurança pública dentro do estado de Minas Gerais secretário eu participei de vários movimentos dentro do estado de Minas Gerais mas eu gostaria de dizer para o senhor que nenhum movimento dentro do estado de Minas Gerais ele foi causado pela força de segurança pública mas sim pelos governos que aqui passaram que esses governos eles não deram atenção que a segurança pública ela merecia por fazer um trabalho primordial para a nossa sociedade mineira quando eu vejo que o pessoal está falando a respeito de aumento nós estamos tendo aumento sim aumento muito grande de trabalho dentro dos quartéis de trabalho defendendo a sociedade nós temos que observar que nesses cinco anos que nós estamos sem reposição salarial foi que aconteceu em Mariana aquela tragédia lá onde que a barragem veio a romper e os bombeiros e a polícia militar defesa civil se desdobraram lá e a polícia militar além de estar desdobrando no trabalho ajudando nessas barragens ainda tem que fazer um trabalho em defender a sociedade pública no policiamento ostensivo aconteceu o Brumadinho também a mesma situação quando a gente vê falar dessa reposição salarial aí eu acho um absurdo quando a reposição salarial que a gente vem para essa casa aqui para discutir é uma reposição salarial de cinco anos e que vai ser pago em oito não é verdade nós vamos no final de oito anos que nós vamos ter a reposição salarial e quando passa por essa casa aqui o projeto de lei 1451 ainda vem falar o que nós estamos vendo aqui outras categorias aqui dentro dessa casa que a reposição salarial ela é de dez meses e nós ficamos cinco anos aguardando um ano discutindo com o governo e no governo o respeito que eu tenho por esses secretários e por esse governo aqui é quando eu vejo o governador ele chegar na frente da entrar em nossas casas pela TV e falar que já chegou que ele está dando essa reposição salarial é pelo limite administrativo que ele chegou para com relação à segurança pública e eu não vi o pessoal bater em torno disso agora imagina o governador tem que falar que ele chegou num limite porque cinco anos para o servidor da segurança pública que está exercendo o seu papel bem feito dentro do estado e está cinco anos sem receber a recomposição salarial mas eles não observaram isso a imprensa quando eles vão para falar eles estão falando em aumento salarial estendido a oito anos agora essa recomposição salarial que o governador ele citou aí que chegou no limite o senhor imagina o nosso limite nosso câmbio cinco anos sem reposição salarial com salário parcelado que não foi dito nós fizemos o nosso papel a segurança pública fez o nosso papel para o estado de Minas Gerais quando você vai julgar algum aliminar lá e que se coloca como que talvez nós da segurança pública nós que vamos ser a tragédia afundar o estado de Minas Gerais se esse aumento foi estendido para os demais servidores públicos nós não podemos aceitar isso não deputado Santo Rodrigues de maneira alguma que seja escogitado uma situação dessa porque nós profissionais de segurança pública nós temos nosso limite também o governador estrategicamente está aguardando sim chegar os dias o dia 17 até dia 17 que é a data limite dele mas eu gostaria de dizer para o governador que a segurança pública quando se se reuniu com as entidades classe quando se reuniu com os comandos de polícia quando se reuniu com o secretariado dele quando se criou uma nota e passou para a polícia e para toda a segurança pública esse essa reposição seu secretário ela já está no bolso deles já está no bolso deles eu sei porque eu estou lá no chão da fábrica eles já contam com isso se eu em algum motivo voltar atrás e retirar isso eu volto a dizer para o senhor as crises que criaram desde que eu estou na polícia militar há 30 a polícia militar fiquei 15 anos na polícia militar e 15 anos no corpo de bombeiro finalizei a minha carreira no corpo de bombeiro eu sei como que funciona as duas instituições essa situação aí ela já ela pode assim se tornar a crise mas as crises que foram criadas ela nunca foi pela segurança pública mas sim pelos governantes que aqui passaram e o nosso governador hoje Romeu Zeme ele está muito sensato ele está conduzindo porque ele sabe que da dificuldade que está dentro do estado de Minas Gerais para se fazer para defender a sociedade com tão pouco efetivo que nós temos hoje tanto no corpo de bombeiro quanto na polícia civil agente penitenciário polícia militar porque quem não olha uma situação abrange e vai ver o tanto que nós estamos trabalhando para defender a sociedade a quantidade o corpo de bombeiro para quando eu ouvi essa essa tragédia de Brumadinho teve de movimentar bombeiro de todo lugar do estado de Minas Gerais para vir aqui cidades ficaram desguarnecidas então eu quero dizer que nós estamos confiando sim no governador Romeu Zema e que até aqui ele honrou com nós tudo aquilo que ele prometeu para nós e nós estamos apoiando e estamos aguardando que até no dia 17 seja solucionado isso deputado obrigado cabo coelho passa a palavra a coronel Rosângela vice-presidente da AOPM e neste ato representa o seu presidente senhora tem a palavra comandante bom dia deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança aos nossos deputados deputado ele grilo coronel Sandro e o Bruno Engler que participaram conosco há um ano nesse trabalho que foi feito para culminar onde nós estamos chegando hoje na recomposição salarial dos militares aos comandantes coronel Giovanni comandante da PMG o coronel estevo corpo de bombeiros doutor Wagner pela polícia civil e o nosso general Araújo secretário e eu aproveito a oportunidade na pessoa deles cumprimentar os demais deputados representantes do governo os nossos colegas de entidade de classe inicialmente agradecer a oportunidade de estarmos aqui discutindo realmente democraticamente nesse espaço a possibilidade de um reconhecimento das forças de segurança no estado de Minas Gerais então primeiramente eu gostaria realmente de agradecer ao governador Zema que teve a sensibilidade de ouvir as forças de segurança no estado de Minas Gerais inicialmente representada pelos seus deputados e pelos chefes da força e inclusive do nosso secretário general Araújo desde o início dessa negociação a gente percebeu que o governo teve a sensibilidade de entender o trabalho oferecido pelas forças de segurança no estado de Minas Gerais e a gente costuma dizer que a governabilidade ela passa sim pela segurança pública ela passa na medida em que um estado que é mais seguro ele atrai investimento um estado que tem investimento na sua segurança ele diminui o número de crimes o número de mortes e nós temos consciência disso isso passa pela governabilidade e governo nenhum pode nesse país esquecer o papel fundamental e importante a nível estadual das forças estaduais e a nível federal das forças federais no caso as forças armadas então aqui a gente registra sim esse agradecimento e a confiança que foi depositada pelo governo do estado de Minas Gerais pelos nossos secretários que participaram dessa negociação e essa confiança que foi depositada nas agências de segurança pública do estado de Minas Gerais e aí nós realmente concordo plenamente com a fala do subtenente Éder quando a gente fala que a imprensa realmente ela tem sido cruel conosco e quanto vale realmente a vida quanto vale a vida do policial militar do bombeiro militar do policial civil do agente penitenciário que para quem não conhece a gente convida né vá visitar uma penitenciária e ver o que que é o trabalho de um agente penitenciário que fica ali naquele local insalubre difícil de passar ali 12 horas de serviço ou 24 horas de serviço e sair dali e chegar na sua casa e ainda ter o risco da sua família estar sendo ameaçada porque ele está lá fazendo a segurança de um presídio aonde tem aquelas pessoas que afrontaram contra a sociedade contra o cidadão de uma maneira geral então que preço que nós temos que pagar realmente para que nós possamos oferecer a nossa vida em favor da sociedade então até quando quando que nós seremos reconhecidos nunca a sociedade que nos clama e eu digo com a experiência de 30 anos de polícia militar também galguei os postos na carreira inicial como sargento e cheguei ao último posto da polícia militar como coronel comandei batalhão comandei a polícia rodoviária a polícia ambiental no estado de Minas Gerais e a gente vê que a sociedade o tempo inteiro clama pela nossa presença então briga de marido e mulher chama a polícia militar o 190 ou chama na delegacia o filho sumiu chama a polícia militar o filho está usando droga chama a polícia militar a polícia civil as tragédias que nós presenciamos nesse estado chama o corpo de bombeiro 24 horas do dia da noite sábado domingo feriado nós não temos tempo para exercer a nossa atividade estamos pronto a toda hora e quando seremos reconhecidos o governo vai nos reconhecer deu mostras que sim nesse processo de negociação que se estendeu um ano e a sociedade nos reconhece e a nossa imprensa que está aqui presente realmente alardeou e a gente eu uso o termo que foi com crueldade o que foi feito com o estado de Minas Gerais numa política definida por um governo de estado que com responsabilidade negociou e chegou a um bom termo que era possível fazer pelos seus profissionais de segurança pública então até quando nós vamos ter que implorar que os governos cumpram o que é direito constitucional a recomposição salarial no Brasil todos tiveram todo mês de janeiro o salário mínimo é aumentado é recomposição salarial e por que nós não temos esse direito então isso é direito não é prerrogativa não é privilégio da segurança pública é direito constitucional então eu gostaria de deixar esse registro e fazer um apelo a nossa sociedade mineira aos nossos políticos aos deputados nesta casa que vão receber de volta o projeto de lei assinado e sancionado pelo nosso governador que eles realmente tenham a sensibilidade de olhar para a segurança pública e entender o papel que nós exercemos o pedido que nós estamos fazendo e reconhecer esse direito que é constitucional então a gente faz esse apelo aos nobres deputados dessa casa e ao governo aqui representado pelo seu chefe de governo secretário Bilac Pinto que a gente realmente possa ser reconhecido e tratado com dignidade na função que nós exercemos no estado de Minas Gerais eu agradeço a oportunidade deputado Sargento Rodrigues de estar aqui e de nos dar a palavra para fazer a defesa da nossa classe muito obrigado obrigado coronel Rosanja passo a palavra ao Sargento Alexandre Rodrigues presidente das Cobom eu só pediria devido ao avançar da hora e ainda tem deputados ainda também que não fizeram uso da palavra que estão aqui aguardando para que a gente pudesse ser mais objetivo nas falas e para não ficar muito repetitivo tá bom? Sargento Alexandre Rodrigues presidente das Cobom a senhora tem a palavra bom dia a todos mais uma vítima do PT bom dia a todos eu quero agradecer novamente Sargento Rodrigues por nos convocar para esse debate quero cumprimentar os demais que estão aqui todas as autoridades comandante do bombeiro da polícia militar da polícia civil nosso secretário da segurança pública os demais deputados mas deputado Sargento Rodrigues realmente não dá para a gente entrar nessa discussão e nesse debate sem lembrar do PT partido que eu de uma certa forma até apoiei eu sempre votei no Lula votei na Dilma votei e no final para encerrar essa carreira de petismo eu apoiei o governador Fernando Pimentel pelo menos na sua campanha pedido do cabo Júlio que era nosso vice-presidente e nós apoiamos pedimos inclusive votos para o estado todo para que votasse no PT nós não somos partidários policiais militares civis bombeiros militares nós não somos partidários eu particularmente sempre trabalhei tem mais ou menos 25 anos trabalhando em entidades de classe e e nunca levantei nenhuma bandeira de nenhum partido sempre votei nas pessoas que eu acredito que tem capacidade de fazer alguma coisa pela segurança pública que é tão esquecida por todos principalmente pela mídia então fica difícil de não lembrar o que nós passamos no governo do PT lembro ainda não vou citar nomes porque não tem comprovar mas pessoas chegando para mim e falam olha você tem que escolher o lado ou você fica para o lado de cá do lado do PT ou você vai sofrer as consequências eu preferi sofrer as consequências e o primeiro vacilo deslize meu custou inclusive a minha exclusão do corpo de bombeiros e respondi 10 processos IPM e estou lá na justiça militar ponto para pegar uma cadeia também justamente por causa dessa luta quer dizer quase 30 anos trabalhando na corporação lutando pela classe hoje estão querendo até me tirar por aquilo que eu lutei a vida toda mas tudo bem isso é o PT isso é a cara do PT o PT o partido dos trabalhadores que não tem nada a ver com o trabalhador é assim que ele trabalha graças a Deus graças a Deus eu também vou deixar claro aqui que na campanha na última eleição eu trabalhei para que o PT não ganhasse de forma nenhuma até apostamos no doutor Anastasia o professor Anastasia não ganhou a eleição mas está aí o nosso governador Zema veio e provou que é responsável e que está aqui para fazer justiça porque a injustiça que foi feita com a segurança pública durante os quatro anos do mandato do PT foram profundas e que criou traumas e lesões irreparáveis hoje graças a Deus eu relembro 2011 quando os comandantes da polícia militar do corpo de bombeiros as entidades de classe parlamentares se uniram de forma coesa leal e digna nós tivemos uma conquista com o governador Anastasia e eu vejo isso se repetir agora com o governo Romeu Zema que teve a sensibilidade de entender que todos os outros servidores de alguma forma tiveram reajuste no mandato anterior o único que não teve foi a polícia militar e isso a imprensa não fala porque a imprensa escolheu um lado infelizmente ela escolheu o lado de esquerda ela prefere defender o bandido do que defender a vítima ou a polícia ela prefere muitas das vezes defender um pedófilo que assassina uma criança de nove anos do que defender os pais a vítima desse terrorismo que nós vivemos agora cada dia implantada por esse grupo de esquerda então os senhores secretários os senhores demonstraram para nós que não somos partidários quando eu vejo os secretários aqui eu não vejo um partido do novo seja lá qual partido que seja eu vejo pessoas pessoas dignas comprometidas e leais não só nós operadores da segurança pública mas todos os mineiros porque quando os senhores estendem a mão para a segurança pública os senhores estão socorrendo o cidadão mineiro então eu fico assim profundamente agradecido e sempre vou lembrar o nome dos senhores aonde quer que eu esteja e de forma assim a elevar a dignidade da pessoa humana que os senhores são agradeço os nossos comandantes gerais coronel esteve coronel Giovanni que do princípio ao fim ajudaram a liderar essas negociações coisa que no governo anterior infelizmente houve uma omissão muito grande ou até uma conivência com o terror que o PT fez com a segurança pública mas os nossos atuais comandantes são dignos de ser lembrados como heróis para o resto de nossas vidas os nossos parlamentares o sargento Rodrigues sabe disso é um defensor da nossa categoria ímpar nunca vi igual hoje graças a Deus nós temos o subtenente Gonzaga que está chegando e o coronel Sandro que também está chegando e está fazendo um belíssimo trabalho e nós temos ali o Bruno Engre que adotou a segurança pública adotou porque trabalha constantemente em favor da sociedade protegendo a segurança pública e agradeço os meus colegas de entidade de classe da polícia civil da polícia penal sócio-educativo não podemos esquecer o sócio-educativo temos que lembrar sempre que eles fazem parte das forças de segurança enfim todos os nossos colegas de entidades de classe que deram as mãos e de forma leal e responsável também entendendo o lado do governo porque a gente sabe que o Romeu Zema ele não tinha só o problema da segurança pública nós vimos o que estava acontecendo com os municípios e o governador de forma inteligente e de forma coesa foi lá e resolveu o problema dos municípios agora está resolvendo também a injustiça que foi cometida com a segurança pública espero que pelo menos nesse momento o pessoal de esquerda principalmente dessa casa tem um pouco de sensibilidade porque quando eles agridem a segurança pública eles estão agredindo a população que se serve que precisa desse serviço eu acho que num momento desse não dá para levantar bandeira partidária nós temos que estar todos juntos porque afinal de contas todos os deputados dessa casa foram eleitos para defender o povo mineiro independente se ele é de esquerda ou se ele é de direita assim como nós policiais e bombeiros militares nós defendemos a sociedade seja ele de esquerda ou de direita nós estamos ali para servir para concluir por favor então senhores fica aqui o meu agradecimento e eu tenho certeza que o governador Romeu Zema vai enfrentar mais essa aí vai assinar sancionar essa lei e vai ser resolvido porque eu tenho certeza que ele sabe hoje que a segurança pública está 100% do lado dele muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe obrigado Alexandre Rodrigues peço também brevidade aos demais passo a palavra ao senhor Bruno Viegas presidente do SINDEP Sindicato dos Escrivães de Polícia de Minas Gerais o senhor tem a palavra Alô boa tarde a todos quero cumprimentar o deputado sargento Rodrigues parabenizá-lo pela realização dessa audiência cumprimentar os secretários os chefes das forças de segurança e meus colegas representantes de entidades de classe bom o subtenente éder ele fez um panorama geral do sentimento dos operadores de segurança pública então nem vão me delongar parabéns éder pelo que você disse o nosso poder de compra realmente está muito prejudicado os servidores estão adoecendo e eu quero dizer ao secretário que nós confiamos no seu poder de articulação junto ao governador confiamos doutor Wagner os comandantes do bombeiro Estevam Giovanni coronel Giovanni confiamos mas o que me incomodou na fala foi o uso da expressão por enquanto quando o senhor falou por enquanto o que foi assinado está valendo isso deu dá uma certa margem para a nossa base ter um pouco de desconfiança já estão ocorrendo algumas teorias da conspiração nos bastidores então por esse motivo senhor Bilac a gente gostaria de fazer um apelo ao senhor para que sensibilize o governador para que ele sancione o mais rápido possível a lei da recomposição salarial esperando que acabe logo essa novela e que evitem que sejam discutidos nos bastidores essas certas desconfianças e teorias que a gente sabe que acabam surgindo novamente parabenizar aos deputados da comissão de segurança pela realização da audiência e muito obrigado indago ao deputado Duarte Becher se deseja fazer uso da palavra muito rapidamente sargento Rodrigues presidente dessa comissão demais deputados e luz convidados e convidadas caro secretário Bilac aqui representando o nosso governo eu acho que essa reunião ela teve o objetivo que foi cumprido apenas de sabermos que o que está colocado e que foi colocado será cumprido pelo governo eu acho que não resta da minha parte nenhuma dúvida e não restava nenhuma dúvida ele tem até o dia 17 para fazer a sua avaliação e eu tenho certeza que essa casa receberá muito rapidamente e também dará providência ao relato do governo o que eu queria dizer é que existe em Minas Gerais e para todos nós é muito claro uma tranquilidade das forças de segurança e o governo as colocações de outros governadores de outras pessoas oriundas de outro estado eles não conhecem a realidade do que vive em Minas Gerais não é dizer que nós perdoamos a ignorância ou a falta de conhecimento deles o que precisa dizer é que nós estamos em Minas Gerais num momento muito especial vamos vencer as dificuldades mas sem esquecer das promessas dos compromissos e sobretudo no caso das forças policiais nós temos quase seis anos sem recomposição não houve aumento eu estava ouvindo uma emissora de rádio Belo Horizonte após a aprovação na casa e um dos repórteres fazia um paralelo entre o que ganha Minas e o que ganha outros estados nós não estamos entre os cinco nós não estamos entre os dez veja bem que as forças de segurança estão décimo quarto alguns casos décimo sexto ou seja isso não representa o que nós queremos de valorização para as forças de segurança do nosso estado foi muito justo a recomposição vamos trabalhar até o último momento para que ela se materialize a vontade do governo e tenho certeza o que os senhores e as senhoras merecem é só para ratificar o nosso apoio secretário e dizer que a presença do senhor aqui engrandece muito essa reunião de hoje e a nossa presença é para confirmar ratificar o apoio restrito ao governo nas condições aqui de votações na casa seja sempre bem vindo e parabéns pela presença agradeço o deputado Bilac Pinto indago o deputado Roberto Andrade se deseja fazer a palavra vossa excelência tem a palavra presidente sargento Rodrigues secretário Bilac demais comandantes da nossa força de segurança representantes das entidades nós estamos vivendo no estado secretário Bilac você colocou muito bem aqui na assembleia e a missão agora viu o nosso líder Luiz Humberto é nossa você sabe que eu sou um soldado sob o seu comando é de desatar esse nó que foi criado aqui na assembleia com essa emenda que qualquer pessoa qualquer não precisa ser estudante direito não qualquer cidadão sabe da sua inconstitucionalidade mas o estrago que ela causou no projeto original do governo junto a isso nós tivemos a colaboração entre aspas do presidente da câmara deputado Rodrigo Maia que veio dar o seu palpite né e que deu uma uma dimensão a imprensa dos aumentos né depois nós tivemos de uma maneira indelicada para me ser delicado com ele do governador João Dória que vem no nosso estado e dá um pitaco também aí nós tivemos uma repercussão inclusive a nível de jornal nacional também criticando né então tudo isso né quando se falou foi dando uma repercussão negativa de um bilá que fala muito bem da liminar que nós temos lá sobre o nosso pescoço e por último também e aí eu falo com a Cedra Tristeza que é um deputado nosso mineiro companheiro seu de bancada que também deu uma opinião né infeliz porque inclusive a bancada dele está aqui de apoio ao governo que é o presidente do nosso líder nosso líder do nosso bloco o deputado o deputado Paulo Biáquio que também foi infeliz em dar a opinião não como deputado que ele tem o direito tem o direito de dar a sua opinião mas o mas o Bilá o Paulo o Biáquio ele é presidente do PSDB então ele tem uma bancada aqui que é comandada por ele então houve no mínimo uma falta de consideração com a bancada do PSDB aqui então tudo isso foi acumulando uma série de problemas aí veio o partido do novo do governador que tem uma lógica diferente da política que a gente está acostumado né Biláquio a fazer há muitos anos e entra com uma ação de inconstitucionalidade em cima desses reajustes e aí o que eu não admito porque eu conheço o governador já tive com ele algumas vezes qualquer tipo de insinuação que o próprio governador possa estar por trás desse movimento movimento novo a gente convive aqui o tempo todo com os deputados do novo e sabe da lógica deles da convivência deles deles votarem inclusive contra projetos do governador isso eu respeito entendo eles são novos na política é novo e eles ainda vão aprender muito vão aprender aí com o Tito que aprendeu muito com o pai dele enfim mas isso eu não admito que faça qualquer insinuação de que o governador Zema possa ter qualquer coisa com relação a esse movimento do novo sobre esses projetos de recomposição salarial enfim o desafio agora é de que não se que se derrube esse veto porque se for partir para um adim nós vamos a situação fica mais complicada pelo tempo secretário Bilac nós tivemos aqui 47 votos favoráveis a emenda quem quer votar contra a professora mesmo sabendo que é inconstitucional nós estamos lá todo dia eu recebo mensagem do meu whatsapp nas minhas redes sociais Roberto vota contra a professora explica e elas sabem também mas há um movimento nós temos aqui bancadas deputadas que defendem as professoras que são oriundas do sindicato de professores até elas estão fazendo o papel dela mas felizmente a gente sabe que estão levantando um debate que é pertinente que vai ter um momento em que vai ter que discutir a questão das professoras e a segurança a hora era da segurança era das forças de segurança era da polícia civil da polícia militar mas enfim mas que criou esse impasse deputado Sargento Rodrigues e a gente tem que resolver porque foram 47 votos o nosso desafio secretário Bilac e aí viu meu líder Luiz Humberto é tentar que se derrube esse veto e o governador construir sim ele tem essa preocupação eu tinha pensado nisso tudo mas essa questão do eliminar isso realmente põe tudo a perder inclusive o salário das professoras inclusive o acordo com os prefeitos se a gente se eliminar cair então é uma coisa que tem que ser muito bem pensada muito conversada nós contamos muito com habilidade com influência com o trânsito que o nosso secretário Bilac tem em Brasília com as boas intenções do nosso governador mas enfim mas é um desafio é um desafio que foi criado posterior ao ao acordo feito com as forças de segurança mas nós estamos aqui secretário Bilac estamos aqui representantes do sindicato estamos aqui comandantes para estar junto para vencer esse desafio e é apoiar o projeto como votamos originalmente e tentar derrubar o veto porque se isso for para uma discussão judicial as coisas podem tomar rumos que serão terão inconsequências que podem ser um perde-perde perder todos nós então seria isso comandante Rodrigues como eu trato ele aqui na Assembleia nosso presidente da Comissão de Segurança Pública e por fim aproveitar o momento finalizando cumprimentar eu tive vários parentes primos sobrinhos filhos que vieram passar aqui o carnaval em Belo Horizonte e só ouvir elogios sobre a atuação da nossa polícia aqui no policiamento do carnaval muito obrigado presidente comandante Rodrigues obrigado deputado Roberto Andrade indaga o deputado Tito Torres se deseja fazer uso líder do governo também não então nós estamos aqui estão abrindo mão exatamente para a gente poder adiantar a hora até porque tem uma fala final do secretário aqui indaga a deputada Celisa Viola se deseja fazer uso gostaria mas é muito rápido presidente sem problema fica à vontade gostaria de cumprimentar o presidente todos os deputados colegas aqui presentes os que fizeram o requerimento para os esclarecimentos e dizer da nossa preocupação depois que a emenda inconstitucional foi apresentada e todo o trabalho que havia sido feito passou a ser questionado de forma muito veemente nós trabalhamos em favor desse projeto queremos a aprovação e eu quero parabenizar aqui o trabalho que a polícia militar civil e os bombeiros tem feito viu secretário em nosso estado eu cumprimento o nosso secretário de segurança general Mário por conduzir essa turma tão competente e fazer um trabalho tão significativo incluindo a polícia penal como parte efetiva da segurança o coronel Giovanni em nome dele todos os militares aqui presentes e também que estão sofrendo com essa questão que aconteceu fora da nossa vontade o doutor Wagner em nome dele toda a polícia civil o coronel Estevam em nome dele todos os bombeiros militares dizer presidente também o nosso querido secretário de governo deputado Bilac que dizer da participação efetiva do governo a importância que isso tem os secretários que nunca se furtaram a estar aqui presente e esclarecer todas as situações inclusive quando da apresentação do projeto tivemos a presença do próprio secretário da fazenda aqui esclarecendo todo o procedimento que estava sendo feito e dizer concordar com as palavras do deputado Roberto Andrade com relação ao governo do estado que esteve firme e trabalhou isso tudo e acho que todos nós somos cientes do que realmente tumultuou o processo todos nós somos cientes disso acompanhamos e deixar claro que nós estamos de acordo queremos efetivar a sanção e é efetivo reconhecimento dessas desses reajustes que já deviam ter sido feitos que são as revisões constitucionais e que nós vamos brigar posteriormente já começamos um trabalho com o governo para que as outras categorias também tenham as revisões que ficaram pendentes e o secretário da fazenda deixou claro aqui o deputado João Magalhães estava no dia que até adesão ao regime de recuperação fiscal não impede que essas revisões sejam feitas as revisões constitucionais podem ser feitas mesmo após adesão então nós não estamos pensando em prejudicar servidor nenhum viu presidente nós queremos o benefício para todos os servidores mas nós não podemos impedir que os servidores da segurança tenham o avanço que conseguiram com a sua luta e sua briga para que isso acontecesse então eu concordo aqui com o deputado Roberto Andrade nós precisamos manter o veto para que o processo corra de forma mais tranquila e a gente consiga viabilizar a situação regular e partir então para regularizar a situação de todos os servidores do estado inclusive da parte administrativa do estado como a fundação João Pinheiro e outros órgãos que necessitam mas nós temos que dar um passo de cada vez e considerar a situação que vivemos hoje e ser realistas e não adianta uma matéria inconstitucional que pode inviabilizar todo um projeto ser questionado como nós já tivemos exemplo aqui eu ainda não estava na casa mas como servidora me sinto um pouco responsável que foi também a aprovação da LC100 e que hoje está aí questionada e todos os servidores sofrendo por causa disso então isso serve até para justificar a nossa posição de acompanhar o governo nessa questão vamos dar um passo de cada vez agora é a hora e a vez da segurança obrigado presidente agradecemos a ilustre colega deputada Celisa Viola fazemos um apelo aos presentes para que a gente nós estamos aqui com cinco secretários de estado se nós podemos passar a palavra para o secretário para as palavras finais podemos bom então passo antes de passar a palavra secretário vossa excelência eu queria corroborar aqui com algumas falas especialmente é a fala do subtenente éder que com muita clareza e com muita ênfase trouxe uma fala aqui que é necessária ser realçada a primeira fala é quanto a vida daqueles que entregam a vida seja ele bombeiro militar policial civil policial militar policial penal o agente sócio-educativo os servidores administrativos que estão lá dentro né da estrutura da segurança pública do poder executivo eu acompanhei muita fala aqui da coronel Rosângela e ainda faço ainda um adendo a fala é corroboram com toda a sua fala coronel Rosângela e faço um adendo nós tivemos uma demonstração secretário que as forças de segurança pública vão muito além mas muito além aqui colocado aqui o exemplo dos bombeiros em Brumadinho por vários que aqui manifestaram nós tivemos recentemente a sargenta que foi que objeta aquele requerimento o senhor não deve estar atento porque a preocupação do senhor era outra mas um daqueles requerimentos trata da sargenta Marcilaine o coronel Giovanni deve estar muito feliz com a atuação da sargento Marcilaine que foi atender uma ocorrência uma ocorrência de lei Maria da Penha e chegando lá viu a situação da criança do bebê no colo da mãe ela não pensou duas vezes tirou abriu a sua gandola e amamentou a criança dentro da delegacia serão lembradas aqui coronel Giovanni todas aquelas que nós citamos com muito orgulho e com louvor todas aquelas nominadas aqui a major Carla a aspirante a outra cabo que também ajudou auxiliou o parto a sargento Marcilaine que com uma visão humanista muito acima dessas discussões ideológicas que a gente vê por aqui e nesses bastidores da assembleia e também a delegada lá de Peçanha que vem prestando um relevante serviço nós traremos aqui ainda na quinta-feira e eu peço aos ilustres chefes de polícia e comandante que as libere também no sistema sócio-educativo e no sistema prisional libere imediatamente essas mulheres para que serem homenageadas na comissão de segurança pública então vai muito além a atividade de segurança pública transpõe muito e muito a atividade de segurança pública muitas vezes a pessoa vê a polícia e fala assim a polícia prende ladrão vai muito além nós sabemos que a polícia militar que está presente em 853 municípios mais de 200 distritos socorre assiste ampara a população 24 horas por dia não tem esse negócio de ligar para lá deputado está fechado não então é disso que nós estamos falando e bem lembrado aqui por outro lado nós estamos falando que tudo aquilo que transcorreu eu aqui fiz uma questão de ordem a um colega deputado que insinuou várias vezes em seu pronunciamento que havia qualquer tipo de ameaça alguma coisa assim ao governo olha não se ameaça o governo com quatro chefes de polícia à mesa você esqueceu que os comandantes de polícia estavam a todo momento participando efetivamente do início ao fim presente na mesa negociação então a gente vê isso e quero aqui secretário corroborar com as falas de vossa excelência vossa excelência colocou muito bem infelizmente a imprensa teve um papel uma cobertura equivocada eu anotei logo no início a fala do senhor está aqui anotada uma cobertura equivocada sob alguns aspectos primeiro tentando embutir no imaginário das pessoas dos leitores da mídia impressa escrita televisiva radiofônica que era reajuste o que não é e eu desafio qualquer integrante da imprensa por que que eu desafio porque eu fui um dos participantes e signatários do acordo que trabalhei o tempo todo com os índices do IPCA índice de inflação oficial e eu desafio uma inflação que findou agora em janeiro já de 31 ponto quase 32% já medida ferida e com a futura apenas inflação então o que é inflação é reposição de perda inflacionária é bom que a imprensa não tente distorcer isso uma parcela da imprensa não tente distorcer eu vinha falando isso o tempo todo e foi isso que foi tratado as negociações líder de governo Luiz Humberto foram das mais civilizadas possíveis e eu quero aqui secretário eu quero aqui trazer aqui uma fala que talvez pode ser que não tenha muita ênfase mas o subtenente Éder colocou isso aqui muito bem o Cabo Coelho e o Sargento Alexandre não foi assim que nós fomos tratar a doutora Luísa Barreto no governo passado nós fomos tratar da ferro e fogo em pleno exercício do quinto mandato consecutivo eu fui atacado foi com gás lacrimogênio eu o Sargento Bahia que aqui se encontra vice-presidente da Aspa o Cabo Coelho presidente do centro social dos cabos soldados e o Sargento Alexandre das Cobom com assessoras minha as nossas assessoras mulheres foram atacadas com gás lacrimogênio amando de quem? do governador Pimentel do PT não tivemos secretário está aqui o subtenente Éder as outras associações de classe nem deputado conseguiu falar com eles nenhum deputado da classe conseguiu sequer sentar a mesa de negociação com o governo do PT isso é fato ou eles estão achando que nós vamos apagar isso da memória está aqui o Sargento Alexandre tomou um tombo ali foi derrubado amando de quem? do PT o deputado João Leite colocou isso aqui só que não não trouxe com aquela ênfase de quem foi vítima do ataque aqui deputado Luiz Gilberto nem requerimento para audiência pública eles monitoravam a comissão o tempo todo ou derrotava ou esvaziava tinha um deputado aqui do MDB que foi condenado no final do seu mandato que ficava aqui derrubando e votando contra os requerimentos o tempo todo da comissão de segurança pública gente o que esse governo do PT fez com a segurança pública reduziu e eu acompanhei como presidente da comissão como especialista da área secretária acompanhei os recursos que eram destinados e que a doutora Luísa Barreto era o tempo todo acionada por esse deputado para monitorar acabou secretário o senhor não tem noção secretário eles colocaram um coronel subchefe do estado maior da polícia militar numa antessala para produzir vídeos apófagos para atacar esse deputado e alguns presidentes de associações de classe montaram uma central de inteligência no governo PT chamado André Leão subchefe do estado maior petista coisa que eu nunca vi na instituição polícia militar atacaram a esse deputado dois anos com vídeos apófagos o tempo todo abriram nesse mesmo ato em que nós fomos recebidos com gás lacrimogênio o que nós tínhamos lá sargento Bahia faixas e camiseta trinta quarenta pessoas resistindo ali bravamente para dizer o fim do parcelamento cobrando o fim do parcelamento bem lembrado aqui foi assim que nós fomos tratados no governo do PT mas eu quero deixar outro ponto muito bem esclarecido aqui secretário eu estou aqui exercendo mandatos há 21 anos eu desconheço durante todo esse período algum deputado apresentou alguma emenda em projeto que tratava de reposição de servidor ou de reajuste de qualquer categoria para atrapalhar para trazer qualquer transtorno o que foi feito capitaneado pela bancada do PT nunca houve os 46.75 secretário que os profissionais de educação obtiveram no governo do PT contou com o apoio dos deputados contou com o voto de todos os deputados que aqui se encontravam na legislatura passada todos Roberto Andrade Tito Torres Luiz Humberto João Magalhães Celise Laviola ninguém apresentou uma emenda ninguém fez qualquer debate por quê? porque a gente sabe que é algo merecido que o servidor está ali sofrido esperando aquela reposição ninguém fez nada nós sabemos dos estragos que a emenda fez nós sabemos sim deputado Roberto Andrade a emenda quem? e a imprensa tratou o assunto de forma equivocada uma parcela da imprensa tratou de forma equivocada dando uma ênfase que estava dando 41.74 de aumento não é reposição a imprensa chamando de aumento o tempo todo numa tentativa de quê? de acabar com o governo? numa tentativa de viabilizar o governo será que é isso que uma parcela da imprensa queria? ou se é o PT que ainda assombra os bastidores desta casa com a emenda famigerada maldita emenda e aí uma cobertura completamente equivocada quantas e quantas vezes eu alertei na comissão de fiscalização financeira e suplementária a deputada Celise Laviola alertou o deputado João Magalhães alertou o deputado Bruno Enger alertou o deputado Coronel Sando alertou e eu alertei todos nós alertamos é inconstitucional é ilegal e aí? não e aí a jornalista foi dar uma entrevista na rede super terça-feira da semana passada se eu não estou equivocado ela falou assim deputado Talita o nome da moça da jornalista o senhor acha que essa emenda foi feita só para conceder realmente a reposição ou ela tinha o intuito de queimar ou desgastar o governo falou moça você foi cirúrgica precisa a emenda tinha o intuito de desgastar o governo isso nós temos que deixar isso aqui consignado a emenda tinha o intuito de desgastar o governo porque eles sabiam que a emenda não tinha respaldo legal jurídico constitucional não estava acompanhada de impacto financeiro tinha visto iniciativa e o regimento interno desta casa a qual eu de bruxo sobre ele quase todos os dias tinha três dispositivos claro que a emenda sequer poderia prosseguir a sua tramitação então isso é fato nós temos que deixar claro e aí obviamente a cobertura equivocada inclusive da imprensa nacional fez com que palpiteiros surgissem e brotassem de quanto é lado Roberto Freire Dória até o próprio Paulo Biak Rodrigo Maia palpiteiros que não conhecia o processo de negociação Mareringer também não é esse não esse foi o episódio do Cid Gomes que foi defender o Cid Gomes porque a cegueira do partido né é demais então secretário houve sim uma uma cobertura equivocada por parte da imprensa e que realmente chegou nesses termos agora é óbvio o senhor reafirmou aqui pelo menos quatro vezes e o senhor obviamente eu tenho que estar muito atento na fala do senhor que o senhor está falando em nome do governo o senhor reafirmou aqui o compromisso do governador em quatro vezes e eu espero que a imprensa não repita mais falando de aumento a imprensa tem um papel importantíssimo no nosso país importantíssimo e eu espero que ela não 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 trata essa questão de forma equivocada agora uma recomposição de perda inflacionária para quem negociou de forma ordeira pacífica democrática usando os institutos legais que a interlocução sindical associativa e a política qual o problema nisso com a presença dos chefes de polícia a mesa acompanhando todos em rolar transcorreu secretário na mais absoluta ordem na mais absoluta democracia o que nós esperamos do governo é que o governo apenas cumpra o compromisso que foi firmado em ata que foi reafirmado em nota e que aqui o senhor renovou esse compromisso por quatro vezes é isso mas nós não podemos deixar de dizer o transtorno que essa emenda causou e que se houve condução política errada por parte das lideranças de governo ou por parte das lideranças aqui da assembleia eu não sei mas que ela trouxe um prejuízo isso é fato está colocado porque não era para isso acontecer então eu entendo secretário que o senhor tem um papel importantíssimo nesse momento primeiro de alertar o governador do compromisso que ele fez que o senhor assinou em nome dele o secretário Otto Levy que foram signatários por par do governo e o compromisso que ele tem de sancionar e obviamente de vetar a emenda e nós temos que trabalhar aqui todos nós deputados estaduais temos que trabalhar aqui muito para que essa emenda seja derrotada e para que demagogia não é emenda número 2 a emenda foi emenda 171 em referência ao artigo 171 do código penal que é obter para si ou para outro vantagem de forma fraudulenta né doutora Celise é o 171 meio fraudulento qual o meio uma emenda emenda 171 é doutora Larissa nós somos do ramo da atividade policial nós temos que chamar mesmo emenda 171 demagoga porque não tinha acompanhamento de impacto financeiro não tinha nada então insistiram e depois durante os discursos eu ouvi assim não nós apresentamos uma emenda para abrir o debate com o governo nós apresentamos uma emenda para abrir o diálogo olha não se faz isso isso é uma atitude irresponsável apresentar emenda para abrir diálogo percorre os caminhos né percorre os caminhos usa os meios que tem como a segurança pública utilizou então eu quero aqui deixar claro secretário nós vamos trabalhar para derrubada da emenda aguardamos e aqui reforço a fala do Bruno Viegas nós gostaríamos que o governador respondesse o mais breve possível com a sanção e acabasse com a especulação com a dúvida com a futrica com a insegurança e a instabilidade que paira hoje na cabeça de todos os servidores da segurança pública e aqui obviamente nós temos o dever né o líder Luiz Humberto Carneiro está aqui e outros líderes se encontram aqui de costurar aqui um acordo político para derrubada da emenda até porque todos que aprovaram e assinaram já viram o estrago que ela fez então agora está na hora de ter um pouquinho mais de eu diria de compreensão do momento que nós estamos vivendo e obviamente derrubar eu tenho certeza que a fala de vossa excelência foi uma fala equilibrada uma fala sensata mas uma fala que não foi na condição de incendiar pelo contrário a fala de vossa excelência foi de muita tranquilidade de muita serenidade então são essas nossas considerações e eu passo a palavra ao senhor para que o senhor possa encerrar os nossos trabalhos presidente pois não deputado se me permite só para eu fazer vossa excelência tem a palavra só para eu fazer uma correção aqui e pedir desculpa a nossa subsecretária adjunta de planejamento e gestão a Luisa uma mulher aqui representando o governo lembrando que esse governo tem valorizado muito a luz das mulheres eu te peço desculpa na hora cumprimentei o pessoal da segurança e o secretário Bilac mas você hoje representando a secretaria de planejamento e gestão viu meus cumprimentos e parabéns pelo trabalho que a secretaria tem feito para poder gerir os servidores desse estado obrigado deputada Celisa Viola com a palavra o deputado Bilac Pinto secretário e deputado federal Bilac Pinto nós já vamos agora entrar nas considerações finais eu quero agradecer a todos que de uma certa maneira participaram aqui conosco cumprimentar o sargento Rodrigues que preside a comissão de segurança pública da assembleia legislativa de Minas Gerais e todos os deputados que estão aqui conosco a deputada Celisa da Viola doutor Eli deputado Gustavo Santana coronel Sandro deputado Roberto Andrade quero cumprimentar aqui também deputado João Magalhães deputado Tico Torres deputado Bruno Engler cumprimentar o líder do governo aqui deputado Luiz Humberto saudar aqui os meus colegas que me acompanham nessa audiência pública que nós temos o orgulho de estar participando com vocês a secretária do planejamento em exercício Luisa Barreto que está aqui conosco o comandante Estevam doutor Wagner o coronel Giovanni o secretário Mário Lúcio e dizer a vocês sargento Rodrigues apenas já iniciando do nosso respeito pelo poder legislativo pela autonomia da assembleia legislativa e de seus parlamentares e dizer que através do diálogo através da representatividade política do convencimento nós vamos todos juntos superar obstáculos e esperamos em breve no dia 17 o governador está efetivamente tomando uma postura que seja a melhor postura para Minas Gerais muito obrigado a todos vocês um grande abraço cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para as próximas reuniões ordinária e extraordinária com a finalidade de apreciar a determina a lavatura da ata e encerro os nossos trabalhos muito obrigado a todos obrigado e se veja um obrigado Obrigado.